Boa noite pessoal, estamos de volta aqui com o bloco 2 do Alma Tokusatsu, bloco Super Sentai e Power Ranger. Eu sou a Tibi, estaria aqui com vocês essa noite. Para vocês que não me conhecem, eu já sou apresentadora de eventos, inclusive apresentei o Alma Tokusatsu o ano passado, eu faço parte lá do portal zonae.com.br, onde a gente tem podcast, a gente faz vídeo, tem lá várias notícias no site e também faço parte do grupo Papo Nerd com Elas, que a gente está toda terça-feira aqui no YouTube da NSV Mundo Geek, falando de várias coisas do mundo da cultura pop em geral. E também sou apresentadora do JBC Channel, lá na editora JBC, então também assina aí o nosso canal e fica aí de olho nos conteúdos da editora, né? Ó, falando da editora, né? Amanhã a gente tem bloco especial de Jaspion, se vocês estão olhando mó, mangá de Jaspion, tá? Uma belezinha. Então amanhã a gente tem o quarteto que fez essa obra maravilhosa aqui no Alma Tokusatsu, então fica de olho na programação de amanhã. Não só isso, né? Quem é que gosta de Jaspion, comenta aí, né? Porque a gente tem muita coisa, gente, amanhã também. Hoje a gente já tem Juit Haruta aqui, né? Super conhecido também, né? Por estar... Ah, é, ó. Adquire aí o seu mangá do Jaspion, o link tá aqui na descrição. Mas hoje a gente tem Juit Haruta também, gente, conversando com o Ricardo Cruz, vai ser um talk show super especial, ó. O pessoal da produção já disse que vai ser muito legal. E ele também, super conhecido, né? Por seus trabalhos. E amanhã a gente tem, ó, todo mundo junto. Vai ser assim. Fenomenal, gente, ó. Não tem o que dizer, entendeu? Só lembrando, dando alguns recadinhos antes da gente começar. Os links mudam, né? Então amanhã também são dois links. Os links já estão aqui na descrição. Então se você não quiser perder o Alma Tokusatsu de amanhã, já entra aqui no link dos vídeos de amanhã. Já clica ali na sinetinha pra você não perder. E você vai ser notificado assim que a live começar. tá? Beleza? Então, enquanto a gente tá esperando aí o pessoal entrar um pouquinho, né? O que vocês estão super ansiosos essa noite? Ó, tem muita coisa legal aqui pra acontecer. Então, gente, vamos ficar aqui de olho. Eu só tô, por enquanto, tô resolvendo os probleminhas técnicos, mas por enquanto tô sem visibilidade aqui do chat. Mas vai chamando seu amigo, já compartilha esse vídeo, já chama seu amigo, mesmo aquele seu amigo que acha que Power Rangers era aquilo que passava na manchete. Porque a gente tem que mostrar realmente, né? A cultura pra galera. Isso que é uma coisa que eu ia falar, que hoje eu tava ouvindo um podcast que era só de publicitário, né? E aí eles estavam falando sobre 70 anos da televisão no Brasil. E aí eles estavam comentando sobre programas que marcaram a infância deles. E foi muito legal, porque adivinha o que que apareceu? Apareceu Jasper, apareceu Changeman, apareceu Girard, eles falaram de Black Kamen Rider, né? Ou seja, por mais que sejam pessoas que não estão, sabe, super ligadas no que aconteceu, que nem a gente, também são pessoas que falam que todos esses seriados fizeram parte da infância, né? Fizeram parte da história delas. Então, às vezes você tem o seu amigo que curtiu bastante na infância, hoje em dia já não é mais tão ligado, né? Mas então chama ele pra assistir essa live, conhecer as curiosidades, muita coisa do que tá acontecendo. Porque com certeza ele vai gostar, vai ter aquele momento saudosista, né? E claro, também a gente tem que ensinar aí uma nova geração a continuar consumindo. Quem tem filho aí, comenta aí no chat também se você tá apresentando pros seus filhos, pros seus sobrinhos. Vamos passar a palavra do Tokusatsu para frente. É muito legal ver a galera com essa força. Eu acho que agora eu vou conseguir abrir o chat do YouTube. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aê! Oi! Voltei? Voltei! Ai, gente, problemas técnicos ao vivo é assim mesmo, né? Então, fica aí de olho que a gente tem muita coisa legal aqui acontecendo. Olha só. Então, estamos fazendo aí nossos últimos ajustes pra gente já começar. Tô entrando aqui no YouTube, deixa eu ver, consigo ver. Ah, tem uns comentários aqui. Voltei, voltei, voltei. Olha só. Quem assistiu o primeiro bloco, comenta aí o que achou do primeiro bloco. O que vocês gostaram, né? Meu, gente, se você não assistiu o primeiro bloco, depois volta no canal e assiste. A gente teve concurso de karaokê, a gente teve o pessoal fazendo... O Caio colocando a imagem aqui, de novo, do Lúcifer. Oi, gente. Esse foi o nosso ilustre Lúcifer aqui, né? Jurado do nosso concurso de karaokê, do jeito mais fofo. Vocês assistiram a live fest que a gente organizou no começo do ano? Quer dizer, começo do ano. Começo da pandemia, né, gente? Esse ano parece que tem 300 mil anos. Então, do Lúcifer, aquela imagem foi especial, né? Feita após a live fest, que foi um projeto muito legal, que a gente ajudou a ONG Meninas e Mulheres da Noroeste. Então, foi um projeto social aí que a gente conseguiu organizar bem... Ah, então tá. Então, não se esqueça, gente. A gente vai e volta. Fica aí de olho. Já tem os links aqui na descrição para amanhã. Então, já salva esses links. E vamos chamar mais gente para assistir essa live, porque agora a gente só vai começar, né? No começo da pandemia, eu resolvi maratonar. Resolvi maratonar o quê? Resolvi maratonar, desde o começo até o final, Power Rangers, né? E agora eu estou tendo a honra de estar aqui para apresentar e chamar essa galera fenomenal para falar de Power Rangers. Então, por favor, né? Vamos receber aqui, Rafa do Mega Power Brasil, Adriano e o Pempas. Opa, e aí, gente? Boa noite, Nação Ranger. Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. É hora de morfar. Sejam bem-vindos ao Arma. Muito obrigado. Então, agora que vocês já estão conectados na rede de morfagem, eu vou deixar vocês se transformarem. Eu volto daqui a pouco. Morfagem. Aí, gente, boa noite. Tudo bem? Aqui quem fala é o Pempas. Estou aqui com o Adriano e com o Rafael. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Power Rangers, sobre o que está acontecendo, sobre a galera, sobre os fãs, sobre tudo. Eu acho assim, gente, para começar, eu queria que vocês falassem um pouco como é que vocês começaram a... como é que o assunto Power Rangers entrou na vida de vocês. O Adriano tem isso como trabalho, né? Então, não tem muito o que dizer. Eu acho que é mais contar a história de como que chegou nisso. E o Rafael tem o maior portal, vamos dizer assim, canal de assuntos sobre Power Rangers do Brasil. Tem tanto fã assim para ter um portal, Rafael? Me diz. Cara, tem. E isso foi o que motivou o Mega Power a crescer, né? A continuar, na verdade. Já pode começar a contar um pouco a história, depois joga para o Adriano. Como é que rola? Agora não, vamos. Pode. Então, tá, gente. A história do Mega Power... Primeiramente, boa noite, né? Que foi uma bagunça aí. Boa noite a todo mundo. Tem uma galera do Mega Power que está aqui no chat. Sejam bem-vindos todos. Então, a história do Mega Power, ela é um pouquinho mais antiga, né? Porque surgiu no Tokubahia, que era um grupo de tokusatsu que a gente fez aqui em Salvador. Que a gente fazia eventos, encontros. A gente fez um festival de tokusatsu com várias exibições. E tinha uma galera muito forte aqui em Salvador. A gente fez esse evento após um evento da Yamato, que rolou. E, na verdade, eu fiz uma sala de exibição. E aí eu vi que tinha uma galera que curtia muito tokusatsu. E aí, bom, vamos tocar esse projeto e fazer mais eventos. E foi assim durante um bom tempo. Só que aí a gente transformou o Tokubahia no Mega Hero e abraçamos mais conteúdos da cultura pop de forma em geral. E o Mega Power surge como um blog dentro do Mega Hero. Em 2012, eu pensei, vamos fazer um blog para comemorar os 20 anos de Power Rangers. Só para isso. E a gente ia fazer um blog que ele ia de 2013 até 2014 e depois a gente ia fechar o blog. Não ia ter mais nada. Só que o que aconteceu? O blog começou a crescer. Ele cresceu de uma forma que ultrapassou o Mega Hero, inclusive. A galera que consomem Power Rangers aqui no Brasil meio que abraçou a ideia do Mega Power. E a gente continuou e estamos aqui oito anos depois. O Mega Power é de 2012 e o Mega Hero Tokubahia é de 2011. E, cara, eu fiquei muito surpreso porque os fãs aqui no Brasil são muito acolhedores. A galera se diverte, aqui não tem rixa de qual temporada é melhor. Tem aquelas discussões que sempre rolam, mas não tem briga, não tem nada. Então foi uma comunidade que me abraçou. Eu, Ana e os outros membros do Mega Power de uma forma muito carinhosa. E eu acabei criando várias amizades bem legais, como o Adriano. O Adriano, ele meio que estava no nascimento do Mega Power Brasil. O Adriano, ele acompanhou o surgimento de tudo. Então acho que a história do Mega Power está meio colada com a história do Fofon Fest também. É, coincidentemente... O Lucas já está... E aí, o Lucas? Fuzinho de Power Ranger aqui. Então, exatamente isso. Voltando ali... Em 2010, comecei a trabalhar com o evento de cultura pop, né? Então, trabalhando primeiro com os atores de Chaves. E aí, o... Então fiz os eventos em 2010 e 2011. Com o Seu Barriga, aí em Kiko. E em 2012, eu comecei a fazer a... Estava planejando 2013, já com a turnê do Kiko programada. E aí eu falei, precisava estar pensando em outro... Outro segmento de fã. E aí eu pensei... Exatamente. Outro nicho. Eu falei, pô, era legal fazer um evento de Power Rangers. E aí eu comecei a pesquisar. Eu pensei, quem seria a primeira atração? Eu pensei no Jason David Frank. E fui atrás dele. Na internet. Achei uma Comic Con que ele estava fazendo nos Estados Unidos. Mandei o e-mail para a organização da Comic Con perguntando para eles... Oi, eu precisava... Queria entrar em contato com o Jason David Frank ou com o agente dele e tal. E aí um dia ele me escreveu. Ô, o cara da Comic Con me passou o seu contato. Você está querendo me levar para o Brasil? Como é que é? A gente começou a conversar. E aí quando a gente esquematizou tudo então a gente está ali em final de 2012 coincidentemente está sincronizando com a história que o Rafael estava contando. E a gente fez o primeiro evento em setembro de 2013 já para comemorar os 20 anos. Deu uma coincidência também do Jason fazer o aniversário dele de 40 anos aqui no Brasil. E aí quando a gente foi organizar o evento já com os eventos de Chaves a gente sempre tinha parceria com as páginas com o Fórum Chaves as fanpages de Chaves Chapolin e tudo. E aí eu fui lá no Google e procurei Power Rangers e apareceu o Megapower Brasil. Aí eu mandei o envio para ele. E hoje vocês trabalham juntos, né? É engraçado. No fim, desde 2013 caiu... Desde 2013 a história juntou ali aí o Megapower já foi parceiro no primeiro evento e depois em todos. Então desde 2013 que a gente se conheceu e a gente vendo esse fandom crescer muito e isso que o Rafael falou eu concordo completamente com ele que é uma base de fãs muito acolhedora. Então o nosso primeiro evento juntou um grupo de fãs que eles criaram uma comunidade e eles iam em todos os ForfamFest que traziam os atores. E aí o que rolou eu comecei fazendo o meu evento e aí assim como ocorreu com os atores de Chaves os atores me pediram para passar a ser o agente deles o representante deles. E aí a gente começou a fazer eventos com atores de Power Rangers por todo o Brasil e aí desde 2013 tem pelo menos um ator por ano até nesse ano antes da pandemia ali em janeiro ainda teve o Walter Jones no Rio. E por causa de Power Rangers eu conheci o Rafael eu conheci o Pempas apesar da gente ter um monte de amigo em comum e estar no mesmo lugar a gente foi se conhecer por causa de Power Rangers que o Pempas também ainda como parte do SANA teve envolvimento direto na ilha de três atores lá para Fortaleza e a própria Tibi que estava apresentando também conheci por causa de Power Rangers que a gente se cruzava nos eventos apresentando meio que os painéis juntos ali. Então foi Power Rangers que colocou nesse mundo aí. É muito interessante como essas histórias se cruzam assim né sei lá você mandou um e-mail para fora meio que o Jason poderia nunca ter respondido na vida mas ele falou quer me levar para o Brasil quer dizer e é engraçado porque você tem esse quando o ator vem para o Brasil ele conhece os fãs e acaba percebendo que tipo pô tem uma galera num outro país que gosta de mim e tal sabe e aí eu queria saber por exemplo a experiência de vocês tipo Adriano você pode me contar a experiência por exemplo de um dos atores que veio para cá e falou cara eu adorei não sei o que e Rafael você pode me dizer como é que é para o fã ter a chance de encontrar com essas pessoas porque né cara assim eu sou fã então eu me encaixo dentro dessa galera e conhecer os atores sobretudo o Adriano me ajudou muito nisso claro no começo eu tremia bastante você vê um cara que você acompanhou durante sua infância toda e você vê ele pessoalmente você fica um pouco nervoso e é uma sensação muito bacana porque você vê que como pode dizer é mútuo a parada a maioria dos atores eles se identificam muito com o que eles fizeram lá no passado então você sente aquela energia bacana quando conhece um ator seja em um evento grande como a Comic Con ou não é eu gosto mais dos eventos mais fechados como as Enzo For Fan Fest porque você tem um contato muito mais próximo com o ator então pra mim é fantástico e eu tive a experiência aqui em Salvador quando eu trouxe o Glenn McMillan que é o Ranger Amarelo de Tempestade Ninja a gente fez um evento aqui em Salvador e tinha gente chorando cara a gente emocionada assim pô eu vendo o Ranger Amarelo de Tempestade Ninja na minha frente o pessoal tremendo e é muito bacana porque você vê que existe realmente um carinho tanto pelo ator quanto pela série o ator acaba meio que virando um ícone pra aquela pessoa e eu sinto isso bastante sempre apesar de a gente ter um portal um canal não muda nada nós somos fãs nós somos fãs que fizeram um canal a única diferença é essa mas continuamos sendo fãs acredito que o Adriano quando vê um ator aí da época da Manchete também fica assim um pouco emocionado também é normal cara então acho que faz parte isso significa que você gosta da parada entende? então pra mim é fantástico conhecer os atores e mais que isso conhecer também quem produz as séries que foi uma coisa que a gente começou ao longo dos anos procurando também conhecer produtores roteiristas que eu acho que essa galera é tão importante quanto os atores que a gente vê nas séries de TV e no teu caso Adriano o que você tem pra contar dos atores que vieram pra cá então eu acho que só a quantidade então a quantidade de atores que eu acho que já mostra assim que um vai indicando pro outro e um vai falando pô é legal ir pro Brasil os fãs são demais e tal porque os atores de Power Rangers tem muito disso eles são uma família mesmo não importa que sejam de temporadas diferentes como eles estão viajando o mundo todo e se encontrando por aí em Comic Cons eles por serem Power Rangers eles se juntam saem então tem esse lance familiar e um vai falando pro outro e acho que sim todos que vieram ficaram maravilhados com os fãs com o país e com os eventos com a estrutura também então sempre tudo muito feliz e querendo voltar sempre então você vê por exemplo e tudo vira uma família então agora por exemplo nesse momento a Ciara vai ser mãe sim cara e você começa e cria essa amizade com eles também então o Yorso Darso vai ser pai o Koda então você vai começar a acompanhar e você vai fazer muito parte dessa família também então mas eles adoram vir pro Brasil tanto é que você pegar o Walter Jones veio acho que quatro vezes o Steve três eles querem voltar eles gostaram muito do Brasil e estão querendo sempre voltar então vale muito a pena e eu acho interessante que o For Fun Fest ele começou meio que ele é pequeno né se trazia o ator ele atendia algum número de pessoas e eu acho que também é uma prova de que o negócio cresceu e faz sucesso e os fãs realmente abraçaram esses atores que eles estão na CCXP por exemplo foi crescendo eles estão em um evento de sei lá quantas mil pessoas enfim e a CCXP abraçou o fandom também na segunda CCXP que veio o Steve em 2015 desde então em todos os anos tem conteúdo de Power Rangers e é muito legal é uma prova de que funciona porque os atores gostam e o fandom que faz isso acontecer junto com o Megapod Brasil as páginas os fãs todo mundo junta ali os fãs os atores vêm que tem esse interesse os eventos também vêm que é legal e aí acho que a tendência é crescer e a gente viu essa franquia crescer até chegar nessa semana que é uma semana em imposto em imposto em imposto em imposto isso é interessante cara vamos entrar nessa parte que você nos atualiza Rafael com as novidades cara tem muita coisa para comentar tem que situar o pessoal tem que situar o pessoal que não considera Power Rangers tocosatos mas está lá todo dia no Megapod Brasil para acompanhar as novidades o pessoal não gosta de Power Rangers mas está todo dia lá assistindo são os primeiros a comentar lá no canal a galera que não gosta mas escondido vê então só para situar a galera Power Rangers hoje é uma franquia bem diferente do que era há 10, 15 anos atrás de 2015 para cá nós tivemos uma mudança no mercado Power Rangers deixou de ser apenas uma série de TV para ser um produto transmídia hoje você tem vários materiais de Power Rangers inclusive os quadrinhos esse quadrinho inclusive foi lançado aqui no Brasil eu participei da tradução aqui um material muito bacana e a gente vai mostrar umas imagens aqui então Power Rangers hoje não é mais a série de TV então nós temos quadrinhos nós temos jogos nós temos RPG de Power Rangers jogos de tabuleiro então Power Rangers cresceu muito e eu acho que tinha que acontecer isso em algum momento eventualmente teria que acontecer esse crescimento porque só com a série de TV não ia dar para atingir um público maior um público de massa então essa semana rolou muita novidade envolvendo Power Rangers eu queria mostrar antes de comentar essas novidades algumas imagens para quem não conhece o universo expandido de Power Rangers que vai como eu falei quadrinhos nós temos aí séries de TVs entre outras coisas quem está aí do outro lado é o Kai né que é o nosso contra-regra eu vou só botar a imagem aqui eu digo você colocar na tela e você bota tá Kai só um segundo tá deixa eu botar aqui a imagem dos quadrinhos para a galera entender do que eu estou falando pode colocar aí pode colocar então nós temos aí por exemplo o Lord Draco que é um personagem que ficou amplamente conhecido nas histórias em quadrinho ele apareceu em 2018 no arco de comemoração dos 25 anos e o quadrinho fez um sucesso absurdo né vendendo mais que Marvel e DC Comics lá nos Estados Unidos então hoje o quadrinho de Power Rangers eu posso dizer que é um dos cargos-chefes muita gente estava desacreditado na época que quadrinho não ia dar certo que era uma mídia arriscada até porque Power Rangers já tentou algumas vezes quadrinho né com a Marvel lá na década de 90 com a Milton Comics e hoje com a Buen Studios desde 2016 tem vendido bastante e eu acho que tudo isso que está rolando que a gente vai comentar já já inclusive é consequência do sucesso desses quadrinhos muita coisa surgiu no universo expandido e está refletindo agora cara então deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui corta aí rapidinho só vou botar mais uma mais uma cena aqui e a gente comenta essa novidade deixa eu ver se tem mais alguma imagem bacana pronto coloca essa aí agora e o universo expandido entrega isso pra gente né cara hoje você tem infinidade de Power Rangers nós temos hoje Rangers criados pela própria Saban barra Hasbro sem depender dos uniformes feitos no Super Sentai como é o caso dos Omega Rangers então hoje Power Rangers está em um patamar diferente do que estava há 10, 15 anos atrás como eu comentei então hoje se você quiser entender o que está rolando sugiro acompanhar os quadrinhos lá no Mega Power a gente fez um guia pra começar desde o comecinho desde a primeira edição pra vocês entenderem tudo o que está rolando e a gente vai comentando aqui ao decorrer do bate-papo e qual foi a novidade Adriano? você viu aí quem é o rapaz que está envolvido Adriano? você consegue pronunciar o nome dele? Jonathan and Twistol mas boa novidade dá um panorama geral aí pra galera engraçado que a gente tinha um cronograma a gente tinha um cronograma e a Adriano falou agora vai ter que mudar tudo a gente vai ter que essa semana o painel ficou mais quente do que estava vamos enrolando vamos enrolando então gente essa semana nós tivemos a confirmação de que Power Rangers vai expandir ainda mais como o Adriano falou o Jonathan Twistol que é um produtor aí que trabalha em séries da Netflix sobretudo em séries voltadas para o público adolescente e adulto ele vai trabalhar em uma expansão do universo de Power Rangers nós teremos aí novas séries e novos filmes de Power Rangers em um universo todo reimaginado sem depender das séries japonesas a Hasbro quando comprou Power Rangers lá no ano retrasado comprou em 2018 finalzinho de 2018 pra 2019 eles compraram com a intenção de aumentar o número de conteúdos que a gente tem então acho que além de quadrinhos a gente vai ter outras coisas já tinha sido confirmado mês passado que nós teremos uma série animada de Power Rangers e agora nós teremos novas séries e novos filmes para o público não criança eles deixaram bem claro isso serão séries para o pessoal mais velho o pessoal que acompanhou lá na década de 90 e tá hoje aí com 30, 40 anos pra assistir séries voltadas para um público mais maduro eu já comentei muito sobre isso eu queria que o Pempas e o Adriano falasse o que é que eles acharam desse movimento da Hasbro aí você tá falando em séries para o público mais adulto eu ia curtir ver uma coisa meio Cobra Kai só que com os Power Rangers clássicos uma coisa bem voltada para a gente e que acabe agradando as crianças também enfim público em geral mas eu acho interessante essa ideia de você poder como é que eu vou dizer desse universo estar interligado é interessante quando você vê um Tokusatsu e um personagem Power Rangers os Sentai se encontram depois de X gerações geralmente os atores mudam porque aquele ator que era do primeiro ele tá com uns 50 anos agora mas ele tem que aparecer agora no atual e aí eles mudam o ator ou o cara não tira o capacete sei lá o cara fica lá não mostra o rosto não se destransforma enfim e aí no Power Rangers não eles colocam os caras os atores eles estão imortalizados eles são respeitados entendeu se o Walter Jones se precisarem botar o Walter Jones na série hoje vão colocar o Black Ranger lá e ele vai ser o cara que vai se na hora de sair da roupa ele vai estar lá embaixo porque eu acho isso muito legal assim sabe eu acho que é um carinho com o público ocidental né é uma coisa que a gente tem vontade de ver e no no Sentai isso não acontece muito no Tokusatsu em geral acontece com os atores mais clássicos sei lá Ultraman os Ultras são muito respeitados nesse sentido sim sim é muito bem feito o universo do Ultraman né cara mas no Sentai é diferente né no Sentai eles acabam trocando os atores enfim não sei qual motivo mas aqui você tem essa então você tem chance de resgatar essa história de uma maneira bacana eu acho que a gente já estava rolando a gente ouvia muito esse papo dessa demanda de fazer uma coisa ou mais obscura ou mais voltada para o público não criança igual eles estão falando já tinha esses fanfilms que rolaram no passado então acho que já tinha essa vontade do público e ao mesmo tempo acho que essa mudança da Hasbro também tem esse boato de rolar uma primeira produção 100% americana não adaptando o visual do Sentai então eu falei isso é uma outra coisa que eu acho que seria muito legal de acontecer primeiro porque eu acho que depois de todos esses anos a produção americana beleza a gente já sabe como fazer aqui e segundo que isso pode gerar um outro crossover no outro tipo de universo aí sim do esquadrão americano encontrar o esquadrão japonês eu acho que essa semana foi essa notícia eu falei putz que legal isso de abrir todas essas portas na verdade e esse lado do Jonathan Antwistle que ele fez quem assistiu aquela série The End of the F World eu achei aquela série muito boa o estilo da série que ele criou ali ele trabalhou então eu falo é legal saber também que a gente está indo para esse lado mas vai continuar a produção infantil tem a animação então ele abriu as portas para tudo pode ser um universo e eu gostei de uma frase que ele falou Rafael me ajuda ele falou alguma coisa do tipo nós vamos levar o analógico para o futuro é para o futuro exatamente achei muito bacana isso o cara tem essa responsabilidade de centralizar o universo com ele ele é o Kevin Feige do isso pronto isso cara eu acho interessante velho porque assim é engraçado desde aquela época e daquela história do Stan Lee querendo trazer o Tokusatsu para os Estados Unidos você tem toda uma espécie de foi feita toda uma artimanha para trazer a marca a gente sabe que tem uma história enorme quer dizer até de fato o Mighty Morphin surgir com metade das cenas gravadas do Japão editadas com o público americano teve muita água rolando ali entre direitos de vai conversa ver se vai não vai e aí quando a coisa emplacou de fato a gente teve uma metade de cada coisa a gente teve um universo japonês com as edições das lutas e tal e a gente teve um universo americano adaptado para o público ocidental mais o público americano porque tipo a Alameda dos Anjos aquela coisa de colégio sabe você teve toda uma adaptação e depois de mano mais de 20 anos sei lá a gente vai ter uma vamos dizer assim uma coisa que vai ser 100% feita nos Estados Unidos pela primeira vez ao mesmo tempo que é muito excitante porque dá um pouco de medo é tipo vamos largar os caras e vamos fazer porque até na época dos Power Rangers do Mighty Morphin os filmes do Mighty Morphin que tentavam de fato fugir para um formato americano eles ainda tentavam sei lá colocar uns músculos na roupa alguma coisa meio que você falava mano como assim eu lembro disso tipo Jason David Frank era um fisiculturista na roupa do filme entendeu e você fica com aquela coisa pô essa é a primeira vez será que eles conseguem manter a fidelidade do que foi criado sabe porque apesar de ser uma mescla tem todo um um lore aí tem toda uma uma coisa de como fazer e fica essa pergunta a gente viu a Hasbro a Hasbro fez isso com Transformers é sim a gente virou a produção americana mas eu falei eu acho que ele tem que apostar e e e ver o que vai dar tem esse outro lado também mas eu acho que são muitas possibilidades agora com eles assumirem e esse eu gostei deles assumirem esse lado a gente vai desenvolver produtos para não criança criança animação quadrinhos então você pensa e a Hasbro o preço que pagou na franquia a gente sabia que não seria uma brincadeira né tipo investiram muito ali na franquia e então eu falei mas sei lá eu acho que vem coisa boa por aí espera é então fala eu vou eu continuo vai falar eu emendo o que você está falando é legal o Adriano ter frisado isso porque o pessoal está pensando que só vai ter material para adulto não gente a Hasbro não vai deixar de fazer produto para criança porque a Hasbro é uma empresa de brinquedos tem que vender brinquedo para criança então nós vamos ter produções para todos os tipos de público como o Adriano bem frisou aí já temos os quadrinhos que é para um público mais velho inclusive tá gente quem for pegar para ler os quadrinhos uma criança não vai conseguir ler eu sou uma criança cara aqui tem um monte de brinquedo é isso aliás esse capacete aí no fundo da linha Legacy é um capacete para adultos porque dá para enfiar na cabeça eu não posso play com esse negócio e é legal para cada manhã estou vendo aqui estou admirando muito nós temos aí uma criação americana que é o Omega Range então como o Adriano falou eles já aprenderam a fazer os americanos aprenderam a fazer tanto que boa parte da equipe que está com Power Rangers desde a década de 90 são de japoneses nós temos aí japoneses que trabalham em Power Rangers o próprio Koichi Sakamoto ele surgiu em Power Rangers para depois trabalhar em séries japonesas o Koichi Sakamoto que é um diretor amplamente conhecido dentro da comunidade de fãs de Tokusatsu então eles aprenderam como fazer Power Rangers o que eu não sei eu não posso bater o martelo para vocês é se eles irão continuar adaptando séries porque a gente não sabe o que vai rolar depois de Dino Fury que é a adaptação de Hill Soul a gente não sabe o que vai rolar minha opinião o que eu acho que pode acontecer não é verdade tá gente antes de comentarem na internet é que para o público infantil vai ter animação um tipo de animação e para o público mais velho essas séries novas que eles vão lançar em um universo compartilhado acho que a série que a gente conhece de Power Rangers adaptando Super Sentai não vai rolar sabe não vai rolar pelo menos durante algum tempo porque eles querem estabelecer Power Rangers com outra estética eles deixaram bem claro que a ideia é reconquistar o público e tirar esse estigma de Power Rangers ser uma série dos anos 90 não é que apagar o que foi feito mas muita gente ainda olha para Power Rangers com aquele olhar da década de 90 então eles querem mudar um pouco essa estética semelhante ao que já rola nos quadrinhos e uma coisa que o Rafael falou do Koei de Sakamoto é engraçado que tinha esse lance da produção de terem pessoas japonesas envolvidas na produção americana na parte de consultoria os dublês e tal e o Glenn McMillan ele contou uma história que quando ele estava gravando o Tempestade Ninja o Koei de Sakamoto ali dirigindo ele em cena e tinha também a barreira da linguagem e o Koei de Sakamoto falava para o Glenn para o elenco tipo, atuem melhor act better e o Glenn falava putz, a gente é um ator ruim porque ele quer que a gente atue melhor e eles não entendiam o que era esse act better act better e eles entenderam que atue melhor era na hora que você falava você falava com as mãos que é tipo vamos lá não sei o que e não era só atuar vamos lá ele falava o Koei de Sakamoto queria isso deles que é uma coisa muito vamos lá pessoal vamos falar com a mão e ele falava que ele ficava isso mas o que é atue melhor e era isso que eu então sempre teve ali o lado da consultoria japonesa para as produções americanas eu acho interessante por exemplo eu cresci com Tokusatsu e Power Rangers e tal e você sempre tinha os caras os dublês atuando sempre mexendo a cabeça já viu eles falando assim aquilo lá tinha um dublê por baixo e aí dublavam o ator o ator vinha e fazia a voz por cima do ator sim exatamente o dublê fazendo as poses e eu lembro que quando estreou tipo aquele primeiro filme do Homem-Aranha do Sam Raimi que era a primeira vez que o Homem-Aranha ia aparecer num filme e tal não sei o que eu o achava ruim porque o Homem-Aranha parecia muito de máscara e ele atuava parado entendeu ele tinha exatamente essa coisa tipo caralho você olha tipo um changeman da vida os caras estão tipo mexendo o capacete e aí não sei o que e aí chegou o Homem-Aranha e aí ó ele se mexia com a cabeça parada o pouco aí de sacamoto ali é exato entendeu é o act better tá ligado eu peguei um comentário peguei um comentário aqui de um rapaz que bom né acabou a adaptação é bom pra toei gente só pra vocês saberem o que rolou depois que Power Rangers foi pra Hasbro nós tivemos inclusive baixa arrecadação recentemente em Super Sentai porque Super Sentai quando arrecadava quando você tinha os balanços aí Super Sentai sempre tinha um valor maior porque somava Super Sentai mais Power Rangers o mercado ocidental com oriental então com a saída de Power Rangers porque os brinquedos agora são feitos pela Hasbro Super Sentai caiu um pouco em arrecadação inclusive o Tramain passou Super Sentai em termos de venda de produtos eu acredito pegando um gancho de uma pergunta aqui que Super Sentai vai precisar dar uma reinventada lá no Japão eles mudaram alguma coisa já tá usando alguns rumores que o Super Sentai pós Kiramage vai ter algumas mudanças vai ser mais parecido com o Metal Hero eu acredito que eles vão mudar algumas coisas porque Kamen Rider tá muito bem estabelecido acho que Kamen Rider conseguiu se vender pro ocidente então eles precisam dar uma mexida com Super Sentai até porque agora eles não tem mais a arrecadação de Power Rangers porém deixar clara uma coisa a parceria eu acredito que nunca vai ser extinguida Hasbro com Toei até porque Hasbro ainda vai precisar usar as séries antigas então de alguma forma eles vão ter que continuar pagando as como é? Royalties? não sei é um contrato eu imagino eu imagino que sejam uns contratos separados tem aquela série do Netflix aquela Toys That Made Us brinquedos que marcaram a época acho que a segunda temporada que tem a história do Mighty Morphin e é muito interessante cara que você tem o Mighty Morphin você tem os Transformers também que foram os americanos foram até o Japão acharam legal aquela ideia de montar de ter robô de ter arma de ter não sei o que trouxeram negócio pros Estados Unidos adaptaram pros americanos e passaram a pagar pros japoneses porque os brinquedos no geral são todos japoneses era tudo Bandai a Bandai do nada a Bandai que só vendia Japão começou a vender o mundo inteiro então explodiu uma verba enorme na primeira temporada de Power Rangers no Mighty Morphin Power Rangers os morfadores tudo são brinquedos japoneses o Austin e o Walter falaram eles usavam os brinquedos japoneses como prop mesmo pra usar em cena e eu falei e aí essa parceria igual o Rafael falou também acho que eles tem todo o histórico e pra Bandai mercadologicamente também é interessante continuar essa parceria pra não abrir esse rombo numa escala global os brinquedos serem vendidos só no Japão e durante muito tempo os caras tinham essa verba entrando de grana absurda querendo não você tem um inteiro então você imagina agora que valeu pode voltar pro seu país agora você não tem mais o direito vou fazer tudo 100% a Hasbro vai fazer todos os brinquedos linha Legacy não sei o que eu te pago aquilo que você ganhava que sei lá era um 50-50 você mandava os brinquedos da China pra mim agora eu te dou aí uns 10% porque eu vou usar o capacete do Ranger Vermelho pra fazer um Legacy legal e eu te pago esses 10% aqui e você fica lá numa boi eu acho que vai realmente tá nítido que isso vai vai dar um impacto na coisa toda sabe no final é o que o Rafael falou que pode gerar também um efeito positivo do Sentai ter que se reinventar também sim sim eu sempre penso no melhor eu não penso o Sentai vai acabar porque eu gosto do Super Sentai e eu também acho que o Super Sentai é um elemento da cultura japonesa eles não vão deixar isso acabar e eu acho que tira essa obrigação entre aspas também da produção japonesa pensar na americana será que isso aqui é adaptável a gente não vai conseguir então para duas produções independentes pode ser interessante liberdade criativa exatamente estudando assistindo Tokusatsu quando eu aprendi a japonês que eu tava com aquela coisa de estudar cultura japonesa entender como é que funcionava as coisas no Japão tinha muita coisa cara que o japonês transpunha dos Estados Unidos para a versão criava uma versão japonesa sabe era muito engraçado cara porque quando eu olhava para o Sentai do ano né sempre tinha algum aspecto tirado de alguma coisa que nos Estados Unidos tava bombando sabe tipo você fala assim cara o Robocop aí no ano seguinte sai tipo o Jiban sabe uma parada meio assim você percebe que tem essa os caras se influenciam por isso sabe e é engraçado porque vai continuar tendo entendeu querendo ou não como é que eu falo nada se cria tudo se copia tudo é uma reciclagem de tudo entendeu a Hasbro vai tentar fazer o Power Rangers mas baseado no Sentai porque ela tá porque a o branding existe há 30 anos baseado em Sentai mas o Sentai por sua vez pegou muitos elementos que eram de coisas que faziam sucesso de cultura pop americana e adaptou para a cultura japonesa entendeu eu assim é por isso que assim o que me deixa feliz com a ideia de que isso vai começar sabe como é que isso vai ser me deixa me deixa feliz e com medo ao mesmo tempo entendeu eu tenho um pouco de receio assim dos caras agora a gente pode fazer full americano então vamos catar e vamos transformar entendeu num troço que só faz sentido para a cultura americana inclusive entendeu até para a gente você vai olhar e falar puta sabe não sei se isso tem a ver comigo mas eu acho difícil cara porque sei lá o universo expandiu já para todos para todos os aspectos de cultura pop então é é a cultura pop hoje a gente pensar assim subiu a franquia principalmente o estilo do o que Power Rangers representa nos Estados Unidos é até diferente é que lá eles começaram com Power Rangers para descobrir o Tokusatsu tirando algumas coisas tipo Ultraman que passou eu vejo eu vejo por exemplo a gente estava falando só tarde né Adriano do Ultraman tá ligado Ultraman uma época que a Tsuburaya precisava queria tentar exportar o Ultraman como estava sendo exportado o Sentai na época acabou fechando o contrato com uma empresa americana que ficou anos com o direito sem eles poderem de fato negociar com as marcas diretamente né ficava essa empresa americana segurando não lançava nada enfim enterrou o branding do Ultraman no mundo inteiro aí você teve em agosto do ano passado eles finalmente ganharam de volta o direito de ter o branding deles a marca do Ultraman de volta 100% e aí não deu não deu seis meses você estava vendo um quadrinho da Marvel saindo com o Ultraman então quer dizer os caras já começaram a falar a gente consegue trabalhar de novo a gente quer dominar o mundo então talvez a gente tenha o Power Rangers rolando e você tem um Sentai japonês vindo para os Estados Unidos entendeu uma outra você acaba criando uma coisa que talvez seja boa para o mercado no geral tenha mais dessas séries acontecendo um comentário anterior a esse que está na tela do Lucas bacana falando se a Toei expandisse igual a Tsuburaya está fazendo se a Toei expandisse os horizontes em relação a Super Sentai eu diria que a Toei deveria fazer isso não só com Super Sentai mas com tudo a Tsuburaya está dando um banho em cena com esse simulcast do Ultraman Z e tudo rolando está mostrando que tem interesse no mundo inteiro pelo conteúdo pela série e populariza você tem toda uma coisa é engraçado porque o Japão tem uma série de regras para tudo o business no Japão é difícil para caramba para você ir para o Japão e negociar uma marca você tem que ir lá e estar disposto a fazer um monte de coisas as regras são todas muito rígidas e tal e é engraçado porque você tendo a marca nos Estados Unidos vamos criar um Power Rangers 100% americano você tem liberdade 100% de fazer um trabalho sabe a Tsuburaya tentando entrar num mercado num mercado externo tentando sair do Japão de novo ela pode acabar cedendo essas liberdades também sabe tentar fazer uma coisa diferente sabe tentar entrar no cinema por exemplo filmes americanos de fato com essa com o Ultraman chegando sabe então eu acho que tem muito espaço para expandir o que a gente tinha falado do episódio do Brinquedos que marcaram a época dos Power Rangers que conta as tentativas começou com o Stan Lee 70 e mesmo depois o Saban estava tentando desde Bioman emplacar esse estilo e tem um gap ali no documentário que é o Tokusatsu a série japonesa acontecendo no Brasil e na Europa então eu acho que a Toei também enxerga isso que tem um histórico que agora o Power Rangers colocou nos Estados Unidos já que apresentou as séries japonesas depois de desde 93 que a galera descobriu as séries japonesas e já tinha o histórico aqui com a gente no Brasil na Europa então de tentar entender isso e expandir aí a Toei mesmo não é nem estar fora da Hasbro enfim mesmo que fosse a Saban tipo a Toei mesmo expandiu o horizonte teve um comentário anterior aí falando sobre a Disney é engraçado cara tipo acabei de ver aqui falando que a Disney poderia ter o mesmo ter enxergado que nem a Hasbro enxergou é que é diferente cara tipo a Disney ela é uma empresa muito grande então quando ela perde dinheiro ela perde muito dinheiro ataiou o Rodrigo Rodrigues uma pena que a Disney não teve essa visão que a Hasbro está tendo o Power Rangers seria gigante sim eu acho que eles tinham que ter investido uma grana mas na época em que o Power Rangers era deles eles estavam com receio de fazer a coisa virar entendeu estavam assim não botaram dinheiro eles compraram no pacote da Fox Kids veio um bolo de tudo então então assim quando eles perceberam que não valia ter a marca que eles iam perder muito dinheiro eles abriram mão e é muito interessante cara como as coisas na Disney rodam muito rápido sabe você fala assim ah pô eu vejo muito assim entrando numa discussão que não tem que talvez tenha a ver talvez não tenha você vai ter o surgimento do Disney Plus que vai chegar agora em novembro aqui no Brasil enfim e aí você a Disney tirou os conteúdos que são de Blu-ray os conteúdos que são de outros streamers que são dela e vai colocar tudo no Disney Plus dizendo assim ah todo mundo que quiser ver Disney no mundo vai ter que pagar pra assistir no nosso é uma estratégia deles mas a partir do momento que essa estratégia não funcionar tipo ó três meses seis meses seis meses ferrou não tem dinheiro não deu certo perdemos milhões que poderíamos estar ganhando se isso aqui tivesse no Netflix não sei o nome os caras começam a liberar a falar não vamos de novo sabe eu trabalhei com game muito tempo e a Disney tinha um departamento que era o Disney Interactive fazia jogos de videogame eles o negócio durou sei lá dois anos de existência porque chegou uma hora que não há a gente cria aqui os desenhos animados aí transpõe pra uma mídia que é o videogame com o nosso próprio estúdio a gente investe no desenvolvimento o negócio não dá certo a gente perde no Disney Interactive ah então desfaz manda todo mundo embora sabe demitiu acabou era mais fácil ceder pra outras empresas desenvolverem os jogos né então é tem isso assim que eu acho que eles perderam porque eles não entendeu pra eles não vai não tinha vantagem nenhuma de ter né cara eu queria falar uma coisa que o que você estava comentando que ele estava com medo né ó o Brian Goldner que é o CEO da Hasbro atualmente ele trabalhava com o Ryan Saban lá na década de 90 né ele trabalhou em Galáxia Perdida Resgate na Bandai e ele já estava conversando com o Saban há muito tempo pra fechar essa parceria com a Hasbro e tem uma galera da Saban que está dentro da Hasbro pra deixar tudo alinhado né pra não sair do esquema que já estava sendo montado há 15 anos atrás então eu acho que a Hasbro por um tempo ela vai trabalhar com a galera que conhece o universo e aí quando ela estiver andando com as próprias pernas ela vai começar a aumentar ainda o nível de produção acho que no primeiro momento a gente vai ter poucas produções eles vão começar a experimentar né eu acredito que a animação já vai sair pela o estúdio é Boulder Media que é um rumor que está rolando tem um tempo já e aí no festival de licenciamento que rolou esse mês a Hasbro confirmou que vai sair sim uma animação está confirmada uma animação não uma mas várias animações em multiplataforma então vamos ficar de olho nisso aí série de TV como eu comentei eu acho que por um momento a gente não vai ter adaptação que eu acho até interessante por um tempo para dar uma respirada eles focarem nesses produtos novos e pelo que também foi dito pela Hasbro eles vão focar mais ainda em quadrinho quadrinho vai vender muito mais para vocês terem ideia por exemplo vão sair dois novos quadrinhos agora em novembro e cada um desses quadrinhos tem 22 capas variantes cada um então eles sabem que está vendendo muito então a Hasbro vai investir nessa parte de universo expandido né e uma coisa que eu comentei no canal e vou falar aqui de novo que a gente vai ter que lidar com a mudança se preparem para powerhands diferentes do que a gente já conhece tá então tem que não é que eu digo tem que aceitar tudo mas tem que estar preparado para a mudança que vai rolar uma mudança a partir de 2021 eles falaram primeiro trimestre já vai sair um bocado de novidade então fiquem atentos principalmente nas redes sociais do Megapower muita gente vai comentar eu acredito porque a ideia da Hasbro é tirar Powerhands da bolha estourar essa bolha para que todo mundo comente todo mundo entenda por isso que a ideia de um universo reestruturado é com séries e filmes conectados com quadril e tudo para quem não conhece e quem tinha parado lá no passado voltar a acompanhar com essa nova repaginada então eu acredito que o futuro de Powerhands é brilhante e acredito também que o futuro do Super Sentai também é brilhante porque como a gente comentou eles precisam se reinventar e isso sempre é bom sempre é bom sair um pouco da caixinha o Kamen Rider teve uma pausa em um período e quando voltou voltou com o gás todo com o Kamen Rider Kuga lá nos anos 2000 então acho que precisa de um momento para se reinventar o próprio Ultraman fez isso o Ultraman quando voltou a fazer séries regulares com o Ultraman Ginga lá em 2013 foi depois de dar uma repaginada vamos mudar isso aqui vamos fazer isso aqui e hoje o Ultraman é uma franquia gigantesca hoje a franquia é gigantesca então eu acredito que o Ultraman vai seguir muito vai seguir muito essa pegada o Francisco Teixeira está comentando aqui se a mudança for para trazer roteiros adultos e fazer de fato algo desligado do copia e cola do play pode ser promissor eu concordo eu acho que eu tinha essa demanda já e Rafael voltando um pouco você estava falando dos quadrinhos eu sei que você lê tudo acompanha e tal e você tem contato com os fãs o que você acha que você sente desses quadrinhos serem lançados no Brasil você acha que tem tem mercado para isso aqui então na primeira vez que saíram os quadrinhos os quadrinhos estavam começando então pouca gente conhecia a gente não estava fazendo esse trabalho de divulgação pesada quando saiu o Render Verde Anun que é esse volume aqui e hoje tem um público muito grande de quadrinhos hoje tem um público muito grande eu posso confirmar com vocês aqui que a Hasbro Brasil está em contato para relançar os quadrinhos aqui com a nova editora isso eu posso confirmar com vocês aqui existem conversas sim para lançar acredito ano que vem porque esse ano realmente teve uma bagunça por conta da pandemia muita coisa mudou no cronograma deles mas eles confirmaram para a gente que eles têm conversas para trazer os quadrinhos porque eles sabem eles reconheceram que aqui tem um público muito grande que consome esse tipo de material eu não sei se vai vir exatamente como sai nos Estados Unidos que são edições avulsas mais simples eu acho que vai vir nesse mesmo esquema eu gostaria que viesse em capa cartunada fica muito mais barato e acessível para o público aqui do Brasil claro que se tiver edição de luxo pode sair uma capa dura mas eu acredito que em primeiro momento capa cartunada a Hasbro Brasil está muito alinhada com a Hasbro americana é bom deixar claro isso eles têm uma noção muito maior de mercado até porque a Hasbro Brasil tem um escritório em São Paulo então eles estão de olho no nicho eles estão de olho no mercado brasileiro então eu acredito que o futuro de Power Rangers aqui no Brasil vai ser mais interessante do que nos últimos anos até porque a Hasbro tem uma noção de mercado muito maior e está em contato com o público não só através do Mega Power mas eles olham tudo que vocês postam eles estão de olho em tudo isso é muito bacana ter uma assessoria de imprensa boa né então não sei opa as participações especiais de outros heróis como Gavan Chaco, Jirai Skyfire bargan os dias de Jirai e Gavan aqui no Brasil não 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 Jirai está aí Jirai está aí porque esses personagens aparecem dentro do Super Sentai eles não tem o direito da série e é uma curiosidade a Hasbro não tem direito de Kamen Rider só para vocês saberem a Disney perdeu esses direitos lá em 2005 a Hasbro não pode usar a Kamen Rider também só o Super Sentai Very Troopers e Beetleborgs que eu não sei o que eles vão fazer com essas marcas eu acredito que eles podem até se desfazer delas porque não são tão interessantes já está de molho pela Saban há muito tempo mas é que no Estados Unidos não pegou não rolou mas Kamen Rider não está mais com a Hasbro muita gente está perguntando não está com a Hasbro então fiquem tranquilos a gente tem Kamen Rider aqui no Brasil acabou de chegar o Kamen Rider Zio ainda no Prime temos no Kamen Rider Black então está tudo certinho eu acredito e o Jirai continuou está lá na Amazon Prime também então está tudo certo pode tirar a tela de compartilhamento para a gente ficar pronto Kai vamos sair opa chegamos é não cara eu acho que eu quero muito ver esse futuro aí sabe a galera que mete o pau a galera que elogia é tipo Power Rangers é amado e odiado as pessoas amam e odeiam e isso faz crescer viu cara é engraçado porque eu assim eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso assim sabe acho que até a gente pode terminar a nossa conversa dizendo que o que a gente é Power Rangers é Tokusatsu não é Tokusatsu acho que vale a resposta numa boa assim sabe eu cara pra mim eu a gente tenho 40 anos assim vendo Changeman Jaspon Jirai e quando o Power Rangers entrou era pra você ver quando o Power Rangers entrou na TV tudo bem eu estranhei ser um elenco ocidental ser os carinha na Alameda dos Anjos entendeu mas pra mim aquilo lá parecia uma continuação de uma coisa que já tava acontecendo entendeu tipo pra mim é engraçado eu quando eu assistia Zillion que era um anime super antigo pra mim não era anime pra mim era um desenho animado entendeu porque pra mim eu assistia o Pernalong e o Zillion e o Gundam junto e pra mim não fazia diferença nenhuma eu acho que o Power Rangers entrou nesse sentido sabe a partir do momento que você tem o Stan Lindo lá negociando os direitos o Saban pegando tentando criar uma coisa que tem produção japonesa sabe porque a ideia do Tokusatsu é o Toku é de especial e o Satsu é de Satsuei né produção especial japonês se tem a influência 100% japonesa pra mim é Tokusatsu se a metade do elenco é japonês pra mim é Tokusatsu mesmo sendo adaptado pra uma versão ocidental é diferente de você pegar um um jingli da vida e falar agora você vai desenhar mangá se vira aí que vai ser um mangá americano entendeu e o cara vai lá e cria um troço que não é até a gente até teve essa fase do mangá americano né que foi aquela época que os mangás começaram a entrar nos Estados Unidos e aí mandar Marvel e ADC começaram a criar umas linhas de Homem-Aranha mangá X-Men mangá porque tinha que tentar comer uma fatia desse público vendo agora que a coisa vai se ela vai nessa linha de ser 100% americano aí eu já acho que a gente deixa o Tokusatsu um pouco de lado entendeu é por isso que isso é uma opinião minha sim, eu concordo as influências vão mudar mudar a espécie cada coisa aí vira aí vira uma produção realmente ocidental ocidentalizada com investimento americano efeitos especiais de produção entendeu isso é uma opinião minha eu quero ouvir de vocês pra gente poder fechar esse o que vocês acham fala Rafael então eu comecei a assistir no Tokusatsu antes não foi nem Power Rangers cara então foi bem parecido com você eu comecei a assistir no Spectre Black RX eu venho nas reprises e quando eu vi Power Rangers era uma continuação eu sempre gostei de séries em live action nunca tive essa diferença nossa roubaram minha infância até porque eu era criança mas tipo eu enxergo uma coisa só eu concordo com você Power Rangers hoje que a gente conhece a série TV é Tokusatsu Koichi Sakamoto usa muitas das técnicas que ele aprendeu em Power Rangers em Ultraman em outras produções que ele faz então continua até o momento Power Rangers é Tokusatsu as séries que a gente conhece as clássicas no momento que ela evolui pra uma produção mais parecida como por exemplo Titans Flash Arrow a gente tem que começar a repensar o que aquela série significa entende são coisas completamente diferentes por exemplo o filme de 95 de Power Rangers é Tokusatsu o filme de 2017 não é Tokusatsu então são coisas diferentes mas a série clássica é Tokusatsu você pode dizer o que quiser é a mesma estética são as mesmas técnicas tem modelismo pirotecnia tem tudo que a gente vê na série japonesa 80% da produção efeitos especiais os monstros o design o estilo sabe cara jamais que um americano ia fazer um raio atingir o chão e explodir colorido tá ligado se o Mighty Morphin fosse 100% americano ele ia dar um tiro no monstro e ia varar o monstro com sua soma 12 um buraco tá ligado então é isso que eu vejo só olha a estética e fala não, peraí os caras realmente tiveram esse pensamento de olha vamos adaptar o negócio pra uma versão ocidental mas sem perder a essência entendeu metade das filmagens serem japonesas ajudou a impactar no custo eu acho sabe não vamos pagar pra fazer porque a Toei já gravou isso lá mas eles tiveram que manter esses episódios de 22 minutos eles tiveram que manter essa história do monstro gigante robô gigante os inimigos vilões com planos infalíveis estilo Turma da Mônica entendeu ah vamos lá não sei o que e aí você cria uma coisa e aí eu acho que é isso que é o como eu quero dizer o inteiro da coisa entendeu é o mistureba que é legal sabe e pra mim eu acompanhei pra caramba até eu de fato ficar mais velho e falar puta agora não é vou sentar e assistir eu meio que até eu perder o interesse vamos dizer assim a mudar a sequência eu fiquei eu curti bastante assim sabe e bom não sei Adriano você termina termina só dá sua opinião é que eu nem você nem falou nada você ficou quieto não então eu acho que tem eu falei eu também eu desde criança assisti Spectrum Man também fui ali então não posso chamar pizza de pizza aqui é só uma roda de massa com queijo em cima aliás tem diferença pra caramba você comer pizza no Japão você não vai querer chamar pizza do Japão de pizza começando por aí o sushi o sushi você comer sushi no Brasil sushi de brigadeiro com atum você não vai pro Japão você dá um brigadeiro pro japonês com arroz o cara vomita entendeu eu acho que também depende da referência o fã de Tokusatsu que curte a série dos anos 70 e vê uma temporada de Power Ranger hoje vai ver muita diferença vai falar isso não é Tokusatsu mas quem assiste o Sentai atual no Japão e a temporada atual americana vai ver a semelhança ali então eu acho que o importante é se divertir assiste o o que você quer assistir assiste tudo nunca ninguém forçou ninguém a assistir nada é interessante eu tava assistindo eu comecei a assistir Ultraman Z porque eu assisti escutei a abertura voltei no meu Spotify inclusive no Spotify e eu falando nossa cara que letra foda os personagens super heróicos a música e tal vou assistir a série e aí você percebe dá um downgrade porque o negócio fica mais infantil é Ultraman mas tem toda uma pegada de brinquedo usa os carros usa moedas não sei o que e você fica caraca mano as crianças devem ficar loucas no Japão querendo comprar umas 30 moedas diferentes pra botar naquele cinto de brinquedo são produtos a gente tem que lembrar que Tokusatsu é produto são produtos pra vender brinquedos gente e o meu último recado aqui pra gente encerrar vocês que perdem tempo aí dizendo que para a gente é Tokusatsu comentando tudo que é cano na internet se juntar todos esses minutos vocês poderiam estar assistindo o Super Sentai cara estão perdendo tempo com o que vocês gostam se divirtam com o que vocês gostam como a Adriana falou vocês assistem o que vocês quiserem vocês leem se divirtam é isso que é importante cara é muito legal que a gente está nessa geração que você pode consumir tudo você pode ver em japonês você pode ver em inglês você pode ver em alemão você pode ver do jeito que você quiser e acho que isso é muito é muito legal na minha época na minha época era só um VHS em japonês e se você não entendeu cara dane-se é muito louco porque acho que muita gente que tem essa idade minha idade tem esse ranço por exemplo com o Power Rangers tem esse ranço com os centais de 2020 por exemplo porque naquela época era muito mais complicado e hoje não hoje tipo todo mundo assiste você pode apresentar para o seu filho e ele vê o dublado e achar bom ou não então nossa está aí a diversidade galera assistam tudo que vocês quiserem exatamente e é isso bom acho que terminou a gente tocou na ferida do negócio e com isso a gente termina a gente foi um prazer estar aqui e é bom chame mais vezes e vamos conversar foi legal pra caramba esperamos as coisas com o Power Rangers no ano que vem Adriano trazendo mais atores Rafael dando mais notícias sobre produção sigam o Megapower Brasil Megapower Brasil para se atualizar bora fazer a segunda parte nós três lá no Megapower num dia desse pode ser falar de mercado é legal agora de falar de mercado beleza gente foi um prazer combinado muito obrigado e é isso aí valeu todo mundo que assistiu tchau 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 ee Pessoal, em breve está saindo minha nova música do meu novo trabalho, meu novo disco, Invasion Zone. A música se chama Star Trip Fantasy e tem toda uma inspiração em elementos do Tokusatsu também. E, pô, queria convidar todo mundo pra escutar e assistir o clipe. Me segue lá no Instagram, onde eu comunico tudo que vai sair, as datas e tudo mais, os teasers também estão lá. Então, me segue lá, que em breve a gente curte junto, Star Trip Fantasy. E, pô, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Os todos os profáveis são de EVENAM, Brasil no mundo, como é? Gogo Black, Dina Black, e o Mat Gara, o演じました Haruta Juinich, hoje, Brasil é a pandemia de pandemia de pandemia e a 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 pandemia de pandemia para o Brasil no mundo E aí todos os que se encontram em dia e eu sou para o desejo que eu desejo e o que se sentem e se sentem para não ser mas não é o que se sentem mas não é o que se sentem que eu desejo e aí Então, todos, nós somos Tocsatsu! Você pode conhecer mais dos meus trabalhos em meus perfis nas redes sociais, onde você verá várias obras de minha autoria, com o HQ Anahie, uma aventura mágica pela nossa cultura. E também o artbook Michel Boyes Gattari, com meus desenhos em homenagem ao Super Sentai. E vários desenhos podem ir para a sua parede. Todos os meus prints e meus livros podem ser encomendados diretamente comigo. E assim, meu canal no YouTube, onde além de poder ver lives quase diárias, ao alcançar 1.000 inscritos, sortearei desenhos originais feitos na mão por mim, entre os assinantes. Fique de olho em meus perfis nas redes sociais para muitas novidades. Obrigado! Tchau! Estamos de volta! Gente, e aí? Vocês viram essa novidade? Sim! A segunda season do Meet & Greet do Alma Tocsatsu vai ser com Junichi Haruta! Estão animados? É... Para quem não viu, né? A gente teve ali a primeira edição também. Então, já aconteceram vários Meet & Greets online. E a gente vai soltar mais informações a partir desta semana, lá nas redes sociais, de como vai funcionar, né? É um encontro online, né? Que a gente faz, também por conta da distância e por conta da segurança de vocês. Gostaram dessa novidade? Então, não esquece. Vai lá no Instagram, arroba Alma Tocsatsu. Segue o perfil na rede social, porque daí você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer. E não se esqueça que, às 10 horas da noite, hoje, tem Meet & Greet. Meet & Greet não, né? Tem um talk show com ele e o Ricardo Cruz. Então, hoje à noite mesmo, vocês vão poder aí conversar, né? Ver um pouquinho aí desse bate-papo que foi gravado com o nosso grande Magalhães do Jaspion, né? O Google Black, Dynablack de Dynamite. Então, gente, não perca. Essa entrevista tá demais. E olha só. Bom, a gente tava aí nessa mega discussão, né? E aí, ó, Chapolin colorado, é Tocsatsu. Gente, vocês ainda estão fervorosos com isso, né? O painel de Power Rangers deu o que falar. Mas, gente, eu tenho que fazer uma pequena confissão, vamos dizer assim, né? Como a gente tá em tempos aí meio difíceis, né? Querendo ou não, muitas vezes nessa pandemia, eu queria assistir uma coisa leve. Eu queria assistir uma coisa divertida. Eu queria assistir uma coisa que não me fizesse pensar muito na cabeça pra poder fugir um pouco dessas preocupações. Ainda mais no começo, que a gente não sabia como é que ia estar a situação. Sério, acho que Power Rangers foi uma das coisas que me ajudou a manter a saúde mental, sabe? Porque eu assistia, era uma coisa leve, divertida, dava risada, né? Então, conseguia dar aquela relaxada, aquela fugida. E você? O que você assistiu nesse período de pandemia, né? Isolada aí na quarentena, que te ajudou nesse momento. Porque eu acho que muita gente sempre fala, né? Como o tokusatsu consegue tocar a gente de uma forma e dar uma mensagem importante. E sempre alguém tem um momento de inspiração, né? Que o tokusatsu, de uma certa forma, ajudou. Então, conta aí pra mim no chat o que foi, assim, né? Um tokusatsu que te ajudou nesse momento difícil. Ou o que você assistiu aqui na pandemia também pra dar aquela relaxada. Mas, a gente tem muita coisa ainda rolando. Lembrando que amanhã também tem a motokusatsu. Então, se você ainda não pegou, os links já estão aqui na descrição. E você pode deixar salvo lá pra ser avisado com a sinetinha. Então, não esquece, porque daí amanhã tem muito mais. Amanhã tem especial black, amanhã tem especial jasper. Amanhã tem mais dublador. Tem artigo japonês, tem muita coisa. Então, qualquer dúvida também, entra lá no site do almatokusatsu.com.br. Aproveita pra fazer a sua doação no financiamento coletivo. E ajudar a gente pro evento presencial do ano que vem ser, ó. Maravilhoso. Bora lá, gente? Então, tá bom. Como eu tava falando, né? Dessa importância aí. Vocês estão me escrevendo aí no chat. Eu tô vendo, ó. Pessoal comentando aí bastante do que que foi, né? Pessoal falando aí de Ultraman Z, né? Então, tem várias coisas aí. Vamos bater um papo agora sobre Super Sentai? Então, por favor, né? Quero chamar aqui nosso querido Ivan, lá do Tokublog. Olá, pessoal. Muito boa noite. Tudo bom, Ivan? Tudo ótimo. Melhor agora com esse evento incrível. Seja muito bem-vindo. Ó, eu fiquei sabendo que hoje você vai... Você já viu que a discussão sobre Power Rangers já tava super calorosa, né? E agora, pra falar dos nossos queridos Super Sentai. O pessoal tá com o assunto na ponta da língua. Exatamente. Então, vamos continuar de forma calorosa aí a falar dos nossos heróis japoneses que tanto amamos. Vamos em frente. Então, tá bom. Agora eu vou deixar com você, Ivan. Até mais tarde. Beleza. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao painel de Super Sentai do Alma Tokusatsu. Tô muito animado aqui em trazer muitas curiosidades e informações sobre os esquadrões japoneses aqui pra vocês. Mas, claro, pra que vocês não fiquem todo esse tempo olhando aqui pra minha cara, eu preparei uma apresentação pra que vocês possam me acompanhar durante o tempo em que eu trago essas informações e novidades nesse tempo que promete ser muito divertido. Vamos lá? Deixa eu só compartilhar aqui, então, a apresentação que eu fiz especialmente pra vocês. Peraí, e... Prontinho. Bom, pessoal. Então, vamos lá. Mais uma vez, sejam aí muito bem-vindos. Eu vou passar aqui essa apresentação pra que, então, seja muito bacana aqui a nossa interação. Pessoal, primeiro, deixe-me apresentar formalmente pra vocês, porque algumas pessoas me conhecem, outras não me conhecem. Então, vou me apresentar aqui pra quem me conhece e quem não me conhece também. Eu sou o Ivan do Tokublog. É um blog totalmente voltado ao fantástico universo dos heróis japoneses. Então, agradeço aqui, desde já, o convite do Naru, do Kai e de toda a equipe do Alma Tokusatsu pra apresentar esse painel sobre Super Sentai. Até porque, pessoal, esse é um dos gêneros de Tokusatsu que eu mais aprecio de verdade e digo mais, digo mais, eu vejo Super Sentai em tudo. É verdade? Vamos ver alguns exemplos? Vambora! A começar por animes. É muito comum a gente ver referências de Super Sentai em animes, não é, gente? Eu trouxe aqui, então, dois títulos que deixam isso muito claro. Senseiya e Samurai Troopers. São muito sugestivos, não é verdade? Quem nunca assistiu esses animes, e assim como eu, pensou em Super Sentai? Se bem que eu fico em dúvida, às vezes, sobre qual seria a cor do Iki, se Senseiya fosse um Super Sentai. Será que ele seria amarelo? Quem sabe laranja? Enfim, digam nos comentários, pessoal, o que vocês acham. E não esqueçam, dedo no like. Vamos lá. Mas sabe, essa semelhança, gente, ela não se vê só em animes, mas em desenhos como um todo. Durante muito tempo, eu vou contar aqui uma curiosidade. Eu juro, pelo que vocês quiserem, que eu pensei que o Rafael fosse o líder das tartarugas ninjas. Justamente por ele usar a faixa vermelha. Referência clara aí dos Super Sentai. E revelo outro segredo relacionado a isso. Eu acho que só quando adulto, eu soube que o Leonardo era o líder. Cara, que vergonha, né? Talvez isso tenha inspirado também T-Rex, ou a galera das antigas variedades T-Rex. É. Não eram tartarugas, eram dinossauros. E, mais uma vez, o líder recebia a cor azul. Talvez por influência das tartarugas. Bom, seja como for, independente de cor, eu vi a Super Sentai aí. Na verdade, eu vejo Super Sentai em vários elementos. Claro que nem todos são maneiros. Por exemplo. Mas não posso negar que eu vejo a referência aí. Na verdade, pessoal, como eu disse, eu vejo Super Sentai em muita coisa. Alguém já viu esse filme? Olha, é um dos meus favoritos. O Clube dos Cinco. Nossa! Apesar de eu só ter visto esse filme também quando adulto, faz até pouco tempo. É muito bacana e é, desde já, um dos meus favoritos. E olha, cara, para eles serem Super Sentai, sério, só falta o Henshin. Sério mesmo. Dá até para imaginar as cores de cada um. Não é verdade? Portanto, pessoal, tal como eu disse, eu vejo Super Sentai em praticamente tudo. Por exemplo, quando eu estou andando na rua e me deparo com uma cena assim. Cinco pessoas, uma do lado da outra, andando na minha direção. Cara, é batata. O que eu vejo aí? Super Sentai. Ou, juro, é mais forte do que eu. Cara, não tem como. Sempre que eu vejo qualquer situação que envolva cinco pessoas, eu enxergo um Super Sentai. Sempre foi assim. E por que eu digo que sempre foi assim? Porque sempre foi. O meu primeiro contato com Super Sentai, pessoal, começou aos quatro anos de idade. Vendo Jasper e Changeman na TV. É, eu sou da geração Manchete. Tô velho. Tô velho. Tanto é que dia desses, deixa eu contar para vocês o que me aconteceu. Assim que eu acordei, eu me espreguicei, né? Aí meus braços fizeram crack. Depois disso, eu me sentei. Minhas costas fizeram crack. Aí eu me levantei. Meu joelho fez crack. Movi meu pescoço. Ele fez crack. Nesse momento, me olhei no espelho e pensei. Caramba! Agora, além de gostoso, eu sou crocante. Bom, mas vamos voltar aqui aos Super Sentai, né? Que é melhor. Vocês estão vendo aí essa imagem puramente ilustrativa. Que fala, que mostra como é que era a forma que a gente via Jasper e Changeman lá atrás na TV Manchete. Foi um tempo incrível. Mas olha só. Quase que tudo isso foi interrompido. E sabe por culpa de quem? Por culpa de quem? Por culpa da Tia Simone. Vocês não sabem quem é a Tia Simone, né? Pois eu vou contar. Tia Simone foi a minha professora do jardim de infância. Teve um dia... Vocês acreditam que ela teve a pachorra de reunir toda a turma e dizer para que todas as crianças simplesmente parassem de ver Jasper e Changeman? Porque era perigoso. Uma influência. Parará. Peri. Mas e aí? Vocês acham que eu parei de ver Jasper e Changeman? Claro que não. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa. Ora. Inclusive, quando ela disse isso, parem de ver Jasper e Changeman, vocês sabem para onde eu mandei em pensamento a Tia Simone naquele dia? Deixa eu ver quais são. 9h15? E... Não posso falar. O horário não permite. Bom... Então vamos em frente que é melhor, né, pessoal? É... Vamos continuar aqui o papo sobre Super Sentai. E tá aí, Changeman. Changeman fez muito sucesso no Brasil. Cara, mas fez muito sucesso mesmo. Tanto é que Changeman, quem viveu a época sabe, se tornou referência para todos os esquadrões japoneses como um todo. Sério. É... Tanto é que muitos produtos foram lançados na época. Olha só. Nós tivemos bonecos. Tivemos álbum de figurinhas. Máscaras de plástico que quebravam ao toque. Quem é da época lembra. Até com vento essa máscara quebrava. Eu tive alguma dessas. Nem lembro qual. Mas quebrou no mesmo dia. De tanto brincar. É... Que mais? Tivemos histórias em quadrinhos, camisas, itens para festa de aniversário. Nossa, era muita coisa. Tudo era Changeman. Somente o Change Kit. O Change Kit era um kit que trazia o conjunto de máscara, escudo e espada dos Changeman. Pessoal. Isso vendeu 168 mil unidades em 1989. Não sei se quem já estava no mundo nessa época, quem não estava. De repente alguns lembram, outros não. Mas eu vou contar. Considerando que o país na época passava por uma inflação mais monstruosa que todos os filmes de Kaiju e Iga juntos. É um número impressionante. De verdade. Bom, felizmente, pessoal, nem todos os produtos de Changeman viram a luz do dia. Como, por exemplo, esse aqui. Vamos avançar, pessoal? É melhor, né? E já que falamos em Super Sentai, vamos sair um pouco do Brasil e vamos ao Japão. O país que deu origem a esse gênero que a gente tanto ama. Eu estava falando de brinquedos. A produção de brinquedos ligados a Super Sentai, pessoal, é feita desde a época em que a franquia começou. Go Ranger foi o primeiro Super Sentai, criado em 1975, pelo grande mestre Shotaro Shinomori. Apesar dos brinquedos e colecionáveis Super Sentai hoje serem fabricados pela Bandai, naquela época eles levavam selo da pop, como esses Go Ranger que vocês veem aí na tela. São meio robustos, né? Mas são simpáticos. Inclusive, pessoal, o Go Ranger é referência em Super Sentai no Japão. Da mesma forma que nos anos 80, os brasileiros diziam que todo esquadrão japonês era Changeman, no Japão a referência maior é Go Ranger. Pra quem não sabe, eu morei durante um tempo no Japão. Morei em Tóquio. Fui a trabalho e foi muito bom. Uma experiência incrível que eu levo sempre no meu coração. E lá eu pude observar algo que a gente já sabe, que o Go Ranger é uma referência. Tem muitos comerciais e programas e afins que usam o Go Ranger como plano de fundo, quando o assunto é Super Sentai. Pra que vocês possam conferir, eu trouxe aqui alguns exemplos bem bacanas. Vamos começar por esse aqui. Vocês estão vendo aí? Essa versão é o Go Ranger. Uma paródia feita pelo Downtown ou Gap no Tsukai. Que é um programa de humor bem conhecido no Japão. E nesse quadro em particular, era muito legal. Os personagens, eles tentavam imitar os Go Ranger, só que eles se enrolavam todos. Se enrolavam no roll call, erravam as cores, trocavam os trajes. Tinha vezes que eles nem vinham como um personagem do Go Ranger. Vinha sim como outra coisa. Era muito engraçado. E a luta contra o vilão nunca acontecia. Porque eles se enrolavam tanto que a luta não rolava. Nós temos também propagandas como as da Kirin. Que é uma fabricante de bebidas no Japão. Em que vemos, por exemplo, cenas como esse AK Ranger, versão quarentena. Bom, eu estou rindo, mas devia estar chorando. Porque aqui está igual. Eu estou quase subindo a hashtag. Somos todos AK Ranger. Bom, seguindo então, pessoal. Já que Go Ranger foi o primeiro Super Sentai. As tendências que circulavam por aí, também fizeram parte de outras séries. Por exemplo, aí na tela, nós vemos o Battle of Fever Jay. Que foi o terceiro Super Sentai em 1989. Tá? Eles também foram criados, baseados em tendências da sua respectiva época. Nesse caso, o termo Fever era usado... Estava em moda na época. Eu não sei para que era usado. Sinceramente. É... Não sei. Alguém, por exemplo, fala... Nossa, cara. Isso que eu gosto é uma febre. Em português até faz sentido. Não sei se no japonês era igual. Mas é por isso que foi usado aí no Battle of Fever. E seguindo na cronologia, em 1980, temos o Dance Man. E uma coisa que nós podemos ver no Dance Man, que é muito particular no gênero e também outras séries de Tokusatsu. Não só Super Sentai. É o Mafura. Alguém aqui não sabe o que é Mafura? Então, eu vou explicar. O Mafura são esses simpáticos lenços que os heróis usam em volta do pescoço. Eu lembro que quando eu vi a Google Five na infância, a minha mãe, que por sinal está vendo a live... Oi, mãe. Tudo bem? Ela dizia o seguinte... Ué? Mas por que os monstros simplesmente não enforcam os heróis com esse lencinho? Mais fácil, né? Bom... Apesar de ser uma questão estética, devemos convir que eles são estilosos. Não é verdade? Afinal de contas, cara, até a glória do Chaves usava Mafura? Então, por que não os Super Sentai? Não é verdade? Então, continuando... É... Esse camarada aí, que vocês estão vendo na tela, é o Hell Saturn, vilão do Sun Vulcan. Super Sentai de 1981. Olha bem pra esse camarada. Olha bem pra cara dele. Lembra alguém? Observa só. Será que não? Será que não lembra um vilão do cinema, de visual muito parecido? Um vilão que ficou famoso por negar a paternidade? Pois é. Sun Vulcan é de 81, tal como eu falei. O Império Contra-Ataca é de 80. Coincidência? Acho que não. Felizmente, o visual do Sun Vulcan é bem maneiro. Porque o visual desse vilão está o ó. Eita! Naquela praça, naquele banco... Bom, vamos continuar. Fiquem na live, não vão embora não, por favor. Vamos falar agora de um Super Sentai querido por uns, não tão querido por outros. Até porque a dublagem brasileira não ajudou, né pessoal? Vamos combinar. Gol Gol faz! Um destaque da série eram os movimentos que os heróis faziam, que eram movimentos acrobáticos. Eram movimentos muito similares aos da ginástica. Eram movimentos olímpicos. E isso não é coincidência também, penso eu. Porque durante os anos 80, exatamente em 1980, nós tivemos o Summer Olympics na Rússia. Então, será que foi coincidência mesmo ou foi inspiração? Tudo indica que possa ter sido inspiração. Mas é só um machismo meu e de muita gente. Então, vamos falar de algo concreto. No ano seguinte, em 80 e... Caramba! Em que? 83! Tivemos Dynaman. É o esquadrão mais explosivo dos Super Sentais. Eu não tô sendo... Não tô falando isso de forma... Em sentido figurado, como diria o Seu Madruga. É verdade, tem muita explosão. Mas, na verdade, pessoal, o Dynaman, ele era pra ser um esquadrão baseado no beisebol, que é o esporte mais famoso no Japão. Né? Só que, no final das contas, nada disso foi aproveitado. Mas não podemos deixar de concordar que o beisebol era o tema pra ser usado em Dynaman. Muito antes de Changeman. Com o Tsurujo lançando a bola dragão. Hum! Chupa, Change Dragon! E vamos continuar. Agora chegamos em Bioman. Pessoal, Bioman é um divisor de águas na franquia. E isso ocorreu a partir de uma história muito interessante. Os supercentais, eles são voltados para os meninos. Mas as meninas também viam, também gostavam. E por conta disso, na ocasião, as meninas entraram em contato com as pessoas envolvidas na produção dos supercentais. Dizendo que elas não entendiam. Porque sempre a única heroína do esquadrão, que era a Pink, era ajudada pelo Red. Ela nunca tinha, assim, um protagonismo mais forte. Quer dizer, até tinha. Mas não tanto quanto poderia ter. As meninas queriam se ver também representadas nos supercentais. Então, em Bioman, surgiu a ideia de unir duas heroínas em vez de uma. E foi o primeiro esquadrão a ter duas mulheres. A Pink Five e a Yellow Four. A Yellow Four, por sinal, eu costumo dizer que ela é o Black do esquadrão. É uma mulher de caráter forte, temperamento forte. Não só a personagem, como também a atriz. Porque, no final das contas, ela pediu para sair e foi embora. Uma pena. Eu gostava dela. Mas a segunda Yellow Four também é maneira. Eu gostava mais da primeira. Mas a segunda também é legal. Tá. Esse Sentai aqui todo mundo conhece. Então, vamos pular. Não. Tô brincando. Trago aqui uma informação, uma curiosidade bacana sobre Changeman. Uma característica que a série teve foi explorar o espaço sideral. Isso, até então, não vinha sendo tão explorado nos supercentais. Teve um pouquinho em Bioman. Teve um pouquinho nos anteriores. Mas a caráter, assim, predominante. Não tanto quanto Changeman teve em 85. E Jaspion também. Jaspion do mesmo ano. Vejam só. Duas séries no mesmo ano explorando o espaço sideral. É coincidência, pessoal. Mais uma vez. Não é. Não é. Em 85. Talvez muitos aqui não vão lembrar. Mesmo eu não lembro. Eu era muito pequeno. Tinha um ano de idade. Revelei minha idade. Agora vocês veem que eu tô velho. Crec. Crec. Enfim. O espaço sideral tava em evidência. Porque no ano seguinte, 86, era a vinda do cometa Halley. A vinda. Desculpa. Era a passagem do cometa Halley na Terra. Isso só ocorre, se eu não tô enganado, a cada 75 anos. Uma coisa assim. É. Por aí. Então, era um fenômeno raríssimo. E que tava todo mundo falando sobre. Então, o cometa Halley lembra o espaço. Por isso foi aplicado no Changeman. Vilões vindos do espaço. Então, uma equipe de defesa da Terra. Pra combater os vilões que vêm do espaço. Muito bacana, né, pessoal? É. É. E talvez isso tenha servido também. É. Como plano de fundo. Pros Flashman. Que vieram no ano seguinte. 86. Os Flashman também. É. Exploraram o espaço sideral. É. E todo mundo aqui. Ou quem viu a série. Certamente deve lembrar. Cinco crianças foram levadas da Terra. E levadas até as cúpulas do universo. E após 20 anos. Turururum. Não vou cantar. Senão a live termina aqui. Eu sou um péssimo cantor. É. É. Mas os Flashman tiveram esse plano de fundo. Mas o grande destaque. Da série. Na verdade. Foi o seguinte. O fato de crianças serem raptadas. No Japão. Na época, pessoal. Estava acontecendo uma situação bem séria. Sobre. Crianças japonesas. Órfanas. Que eram deixadas na China. Isso estava em voga na época. Todo mundo falava sobre. E por isso essa ideia foi usada em Flashman. É interessante ver como a orfandade é muito trabalhada em Tokusato como um todo. Eu vou até abrir um parênteses no gênero. Para contar algo interessante para vocês. O Thiago Halleck. Que é um dos redatores do Tokublog. Ele escreveu um artigo sobre o National Kid. O National Kid. E ele comentou. Que. No artigo. Algo que eu não tinha percebido até então. Que no National Kid tem lá o grupo de crianças. Que estavam sempre com o professor. Que é o próprio National Kid. O cientista. Enfim. Os adultos. Só que nenhum desses adultos era pai e mãe dessas crianças. Onde é que estavam os pais? De acordo com o artigo do Thiago. E ele fez uma profunda pesquisa sobre isso. Os pais. Deviam ter morrido na guerra. O que era muito comum no Japão. Nessa época. Pós segunda guerra. Então as crianças eram órfãos. Triste né? Pesado. Então. Vamos falar de uma coisa mais alegre. Maskman. Mais precisamente. Os brinquedos. O Maskman. Quem conhece bem o Supercentage. Sabe que foi o seriado que teve pela primeira vez. Cinco mechas. Para formar o robô gigante. Até então. Isso era algo inédito. E foi incrível. Quem viu o Supercentage no Brasil. E acompanhou a sequência. Changeman. Flashman. Google 5. Maskman. Vendo ali. Cinco veículos formarem o robô. Nossa. Foi fenomenal. E por que que aconteceu isso? Porque a Bandai. Até então. Ela tinha uma certa. Como é que eu posso dizer? É. Tinha um certo desdém. De lançar um brinquedo. Que fossem cinco veículos que formam um só. Porque isso encareceria o processo de fabricação do brinquedo. E consequentemente. A venda. Mas aí tem um porém. Na época. 1987. O Japão estava vivendo o boom econômico. Ou seja. Todo mundo tinha dinheiro. Então. Vamos comprar o Great Five para o meu filho. Para o meu filho ficar feliz. E a molecada toda contente. E a gente aqui nada. Né. Porque. A gente até teve os bonecos do Maskman da Apollo. Mas o boneco do Great Five nunca veio. Ah. Meu Deus do céu. Tem alguém da. Da Apollo. Da Glaslit. Vendo essa live. Fica a dica. Boa tarde demais também. Né. Que que se pode fazer. Mas enfim. Fica o recado. Eu queria. Todo mundo queria. Paciência. Então. Vamos seguir aqui. Para o próximo Super Sentai. Live Man. Sim. É. Essa cena do Live Man. E essa gringa. Que vocês estão vendo aí na tela. É a Dorotê. É. É. Para quem não conhece a Dorotê. Ela. Era uma apresentadora infantil. Da França. Porque os Tokusatsu. Também fizeram muito sucesso na França. Então. Tinha um programa infantil. O Clube Dorotê. Que exibia desenho animado. E claro. Tokusatsu. É. E fez tanto sucesso. Que a própria apresentadora. Foi chamada para participar. Dos Super Sentai. Mais. Bom. Só do Live Man. No caso. Ela também participou do Jiraya. Ela fez a Ninja. Caterine. Que. Quem viu Jiraya. Já reconheceu. E quem sabe. Está sabendo de novo. É. E foi muito bacana isso. Porque. Imagina na época. Imagina você. Que cresceu. Com a geração manchete. Vendo Jasper e Tchenderman. Lá no Clube da Criança. Com a Angélica. Imagina você ver esses mundos se unindo. Se coloca no lugar de uma criança francesa. Que viu o seriado de japoneses. No programa dela. E de repente viu. Ela. No programa. No seriado japonês. Cara. Isso é muito louco. Velho. Isso é muito louco. Isso é incrível. Imagina. Se nós tivéssemos tido. A mesma coisa aqui no Brasil. Teria sido muito maneiro. Teria sido algo mais ou menos assim. Olha. Tá. Talvez não teria sido tão maneiro. Então vamos continuar. Epa. Vamos continuar. É. Turbo Ranger. É o Super Sentai de 89. É. O Turbo Ranger. Ele trouxe uma. Um tema. Muito bacana. Que já vinha sendo explorado em Liveman. Que é a juventude. É. Como alguns aqui devem saber. Lá no Japão. Os jovens sofrem muito. Eles estudam desde o ensino médio. Tem que estudar. Pra passar pra faculdade. Não sei. Que tal. Então eles dão muito valor à vida acadêmica. Só que isso não é tudo. A vida não é só estudo. A vida é única pessoal. A gente tem que aproveitar. Estudar é importante. Claro que é importante. Mas não é tudo. Temos que aproveitar tudo que a vida nos traz de bom. Como por exemplo. Essa live aqui. Todos nós. Tô com fãs aqui. Reunidos. Pra apreciar. Bons momentos envolvendo os heróis japoneses que tanto gostamos. Não é verdade? Por sinal pessoal. Vocês estão gostando da live? Tá legal? Tá maneira? Espero que sim. Espero que estejam gostando. E peço que fiquem aí. Continuem conosco. Porque vamos agora para um breve intervalo comercial. E já voltamos. Pronto. Voltamos. É. Bom pessoal. Agora vamos entrar nos anos 90. Ah. Uma década muito querida por muita gente. Foi muito legal. Cara. Nos anos 90. Tivemos tanta coisa maneira. É. A maioria das recordações nostálgicas vem dos anos 90. Foi incrível. A última década do ano 2000. Foi sensacional. E para começar a década tivemos Five Man. O Super Sentai que estreou esse ano. E que foi. Eu particularmente acho o Five Man muito bacana. Mas infelizmente. Five Man é tido como uma das piores produções do gênero. Da história do Super Sentai. Isso porque a audiência foi muito baixa. Muito baixa. E isso preocupou seriamente a equipe da Toei e todos os envolvidos. Vale dizer que na época os Super Sentai eles tinham mudado de grade. Eles passavam acho que era os sábados e aí foram transferidos para sexta-feira. Bom. Foi um dia e horário em que eles estavam concorrendo. Estavam competindo com outros programas. E claro que isso deve causar uma certa influência. E isso levou a Toei a querer pôr um fim na franquia. Assim. Vamos acabar com o Super Sentai. Chega. Tá passando desde 75. Já tá na hora de mudar. É. Pô. Ano novo. Vida nova. Invente. Tente. Faça um Super Sentai diferente. Alguém pescou a referência? Ó. Seu pescoço também faz creque hein. E foram isso. E foi isso que eles fizeram. Eles decidiram finalizar o Super Sentai com chave de ouro. Criando uma série que fosse fenomenal. Fantástica. Trouxesse elementos nunca antes explorados e tudo mais. E assim. Depois que Fivesman terminou. Veio o tão consagrado Jetman. E por que consagrado? Porque. Cara. Jetman é tido como um dos melhores percentais já feitos na história de toda essa humanidade. Desde que o homo sapiens surgiu. E é verdade. A série é muito boa. Quem não viu Jetman. Veja. É muito bom. É muito legal. É. E por que que é legal? Porque ele trouxe muitas novidades em termos de roteiro. Em termos de personagens. É. Até o público-alvo. Deixou de ser infantil. E passou a ser o infantos venil. É. Então assim. O sucesso foi tão grande. Que. Foi tomada a decisão de continuar o gênero Super Sentai. Pro ano seguinte. Mais uma coisa gente. Eu sei que alguns fãs aí mais cascudos. É. Eu tô falando com você. Fã cascudo. Que conhece bem. Tô com sato. Já viu tudo. Manja pra caramba. Eu sei o que você tá pensando. Pô Ivan. Disso eu já sei. Você me chamou aqui. 9h40 da noite. Pra falar coisa que eu já sei. E aí. Cadê as novidades? Calma Gafanhoto. A gente vai pra ela agora. Vamos avançar aqui um pouco mais no tempo. Vamos pra 92. Com Zil Ranger. O Zil Ranger trouxe uma novidade pro gênero. É. E que se mantém como característica até hoje. Que é a presença do Striker. Cara. Eu lembro que eu não sabia o que era Striker. Eu vi assim. Lá em. 2000 lá vai bolinha. É muito esquisito falar 2000 lá vai bolinha. 2000 parece que foi ontem. Bom. Então eu vi. Estou com fãs. Que na época nem tinham essa nomenclatura. Falando. Ah não. Porque a série já tem o Striker. Striker. Quem tá se perguntando mesmo. Nesse momento. O que que é Striker? Bom. Striker é o sexto membro. É aquele carinha diferenciado. Que entra. Quando a série já tá assim. Chegando na metade. Tal como vemos aí. O Burai. E Dragon Ranger. E o Ranger. É. Para alguns. Dependendo do ano em que nasceu. É. Toma e o Ranger verde. Mas o papa quer super sentar. Então. Burai e Dragon Ranger. É. Então o seguinte. É. Ele entrou assim. Já quando a série tava chegando na metade. E a inserção do Striker pessoal. Ela ocorre por duas razões. A primeira. É para dar um tom mais dramático a série. No Zio Ranger mesmo. Isso é um exemplo muito clássico. Porque até então. A série. Ela tava muito infantil. Até para. Contrastar um pouco com o Jetman. Que foi mais dramático. Então Zio Ranger foi mais infantil. Mais leve. Sério. Quem viu Zio Ranger. Talvez concorde comigo. Parecia um programa da TV Cultura. Sério. Era. Assim. Realmente. Muito levinho. É. E vocês sabem diferenciar. Quando um Tokusatsu. Como um todo. É mais dramático. E aqueles que são mais infantis. Tem um elemento. Que ajuda a descobrir. É o menino japonês. Que chama o herói de tio. Cara. É batata. Quando criança. Eu via metal dele. Percebia que o menino quase não aparecia. Quando eu via Machine Man. Machine Man tinha um exército. Cada episódio. Já tinha os meninos fixos na série. E cada episódio. Parece que traz um menino diferente. E isso deixava Machine Man. Uma série mais infantil. E metal. Dentro de uma série. Menos infantil. Mais dramática. No Super Sentai. É igual. Quando Zio Ranger começa. Quase todo episódio. Tem lá um menininho. Tem um até que vira gigante. Que até apareceu. Sem querer em Power Ranger. Que Zio Ranger tinham que ajudar. Quando entra o Burai. Aí já começa. Um drama maior. Então. É. Esse é o motivo. De entrar o Striker. É para poder dar uma. Virada de arco na série. Uma mudança ali. Enfim. Na trama. Mas não é só isso. Claro que não. Porque. Tokusatsu não é feito. Só para deixar a gente feliz. Né pessoal. Antes fosse. Tem uma questão também de mercado. É. Em Flashman. Foi constatado. Uma informação interessante. Que as crianças. Elas. Depois de três. Quatro meses. Que a série estreou. Elas ficavam cansadas. De brincar. Com os brinquedos. Lá do Super Sentai. É. Então. Por isso. Que quando chegava. Na metade da série. Eles tinham que lançar. Alguma coisa nova. Para impulsionar. A venda de brinquedos. E por isso. Que nos Flashman. Quando chegou na metade. Surgiu o que? O Grand Titan. Um outro robô. Para poder dar. Essa guinada comercial. E vender. Mais brinquedos. E o Super Sentai. Não foi diferente. E o Super Sentai. Até hoje. Não é diferente. Então. Quando você vê. Um Striker. Aparecendo. Ou. Hoje em dia. Não tem mais um sexto membro. Tem sétimo. Oitavo. Tem Sentai. Caramba. Tem vinte membros. Não é só. Para deixar você feliz. É para. Levar dinheiro para o bolso. Tá. É assim que acontece. É. E já que falamos nisso. Temos aí. A imagem. Do Daizyujin. Com o Dragon Caesar. É. E essa combinação. Que. Na época. Na verdade. Não foi nem Gil Ranger. Tá pessoal. Foi em Liveman. Que aconteceu o seguinte. É. Quando o Liveman. Foi lançado. Em 88. A ideia era manter. Três heróis. Até o final. Com um robô só. Tá. Só que aí. O que que rolou. É. Rolou o seguinte. Que. Já para o final da série. Decidiram colocar mais dois membros. Porque era um trio. Passou a ser um quinteto. E um robô. Para os dois membros. Que entraram. E esse robô novo. Tinha que se unir com o antigo. O robô novo. É o Liveboxer. Que tinha que se unir. Com o Liverobô. E. Aí. Pensaram. Cara. Mas o Liverobô. Foi feito sem intenção. De fazer gatai. Com qualquer outro brinquedo. Como é que a gente vai fazer isso? Olha o problema. Olha a treta. E a ideia. Foi a seguinte. É. Que o Liveboxer. Ele. Se transformasse. Em uma espécie de armadura. Para se fugir com o Liverobô. Porque aí. As crianças. Que compraram o Liverobô. Poderiam comprar o Liveboxer depois. E usar ele como armadura. Para poder. Dar um upgrade. No Liverobô. Que elas já tinham. Desde o início do ano. E isso. Se tornou um padrão. Em algumas séries. Como vemos aí. O Ranger. Por exemplo. O Dragon Caesar. Acoplado. Ndai Jujim. Nesse formato de armadura. Que por sinal. Foi inspirado em Saint Seiya. Quem viveu a época da manchete. Comprou os bonequinhos da Bandai. Que custavam quase um salário mínimo. Obrigado mãe. Por comprar. Eu tive um monte. É. Era o seguinte. Era dessa forma. Então. Na verdade. Corrigindo. Eu não tive um monte. Tive alguns. Mas para a minha época. Era um monte. Mas voltando aos Super Sentais. Era dessa forma. Então. Que os robôs eram formados. Tá. Nesse mesmo. Nesse mesmo molde. Tá. E até hoje. Segue-se mais ou menos o mesmo padrão. Interessante né. É. Super Sentai influenciou Saint Seiya. Saint Seiya influenciou Super Sentai. E assim a vida segue. É. E agora gente. Vamos. Ah. Desculpa. Uma última coisa. Já tá o Gal Ranger aí né. É. Eu tinha. Peraí. Ah tá. Uma informação sobre o Z Ranger. Uma curiosidade na verdade. Que o produtor. É o Takei. É. Takei Suzuki. Ele. Sabia que viria uma versão cinematográfica do Jurassic Park. Então. Por isso. A escolha do tema. Dinossauro. Brasil Ranger. É. Porque. Teria uma boa aceitação de mercado. E aí. O resto. Vocês já sabem. Boa aceitação de mercado. Dinheiro. E tudo mais. É. Tá. Então. O seguinte. Então. Agora. Partindo para os percentais mais recentes. Pegando nessa carona aí das tendências. É. É. Em Gal Ranger. É. Em 2001. Os celulares já eram normais. Aqui no Brasil. E no Japão. Mais ainda. Aqui no Japão tudo vem primeiro. Então. Por isso. Aqueles transformadores que eram relógios super escalafobéticos. Que os heróis usavam para se transformar. Passaram a ser telefones celulares. É. No caso do Gal Ranger. O que era comercialmente mais atrativo. É. Vamos. Avançando mais um tempo. 2005. Tivemos. Magi Ranger. Um super sentai que trouxe um tema único. E inédito. Até então. É o único super sentai que usou como tema. Magia. Pois é. Por que será? O ano era 2005. Vamos pensar. O que que estava estreando naquele ano nos cinemas? Que fazia muito sucesso entre a garotada. É. Exatamente o que vocês estão pensando. Harry Potter e o Cálice de Fogo. É o quarto filme da franquia. Se não estou enganado. É. Estava estreando naquele ano. E. Certamente. Pode ter sido uma fonte de inspiração para a Magi Ranger. E já que falamos em filmes. Temos aí. O Jack Sparrow. Piratas do Caribe. Também uma franquia muito bem conceituada. Obrigado. É. Em 2011. Tivemos a estreia de Piratas do Caribe. Por estranhos. Estranhas. Por estranhas marés. Né. É. E veja só que interessante. 2011. Foi a estreia desse filme. O que a gente teve em termos de Super Sentai em 2011? Que envolvia um tema muito parecido. É. Gokaiger. O primeiro esquadrão pirata entre Super Sentais. É. Coincidência não parece ter sido. É. Então vamos avançar cinco anos na frente. E. Caramba. Acabei dando spoiler para vocês. Desculpa. Eu ia perguntar. O robô do Zioja. Foi inspirado em que? Olha bem o formato. Bom. Acabei espoilando. Como vocês veem aí. Foi inspirado no. Bom. Acredita-se que foi inspirado em Minecraft. Que era um game que estava fazendo muito sucesso na época. 2016. A garotada estava vidrada aí. No jogo. E. Eu consigo até imaginar. Os. Os. Representantes da Bandai. Da Toei. Sentados lá. Fazendo brainstorm. Fumando charuto. Tomando uísque. Falando. Ah. Então. Qual vai ser o. Qual vai ser o próximo Super Sentai do ano que vem? O que está rolando aí? Ah. Minecraft. Está em evidência. Ah. Minecraft está fazendo sucesso. Minecraft dá dinheiro. Vamos fazer um Super Sentai com Minecraft. E aí temos. Zioja. Zioja. É. Claro pessoal. Tudo isso é especulação. Né. Tudo isso é hipótese. É. De nós. Fãs. É. E hipótese. Inclusive. Nos faz lembrar. Que o Ryu Soldier. Que é o Super Sentai 2019. Muita gente acreditava que o tema seria um dragões. É. Devido ao nome. Ryu. Que é dragão em japonês. E. Também pelo visual. Né. Nos remete a dragões. É. Era um tema até então inédito. E também aquele filme. Ah. Vou colar aqui pessoal. Que eu. Realmente não. Não lembro. É. Como treinar o seu dragão. Tava. Tava fazendo sucesso. Então. Tudo condizia. A ser um Super Sentai. Baseado em dragões. Mas. Não foi o que aconteceu. No final das contas. Tivemos o que? Dinossauros. De novo. É. Dinossauro é um tema que vende né pessoal. Que criança não gosta de dinossauro. Eu não sou criança e gosto. Então quis girar os pequenos. E dessa forma. Não passou de rumores. Sobre. Bill Soldier ser um Super Sentai de dragão. Mas já que falamos de rumores pessoal. Eu quero deixar aqui. Um ponto. Uma tela em branco. Para vocês pensarem no seguinte. Vocês perceberam. Nessa live. Que Super Sentai. Estão baseados em. Elementos culturais. Sociais. Tecnológicos. Enfim. Então. Quais serão os próximos Super Sentai? Quais os temas. Vão ser explorados daqui para frente? Vocês conseguem imaginar? Já pensaram nisso? Antes de dormir. Durante o almoço de domingo. Num boteco com os amigos. Bom. Estamos em pandemia. Não pode ir para a boteco. Mas enfim. Tomando uma sozinha em casa. Já pensaram nisso? Quais os temas. Vão ser explorados? Vamos viajar. E analisar alguns. Para finalizar bem. Essa live. Como todos sabem. Estamos vivendo. Uma pandemia. E isso. Já faz parte. Da nossa realidade. Então. Será que os próximos Super Sentai. Vão combater ameaças. Como vírus. Ameaças que estão no ar. E a gente não consegue ver. Será que eles vão nos salvar desse perigo? Só o tempo dirá. Assim como a Toei e a Bandai. O que mais pode acontecer? Impressoras 3D. Cara. Faz bem pouco tempo. Que a gente pensava. Uma impressora 3D. Quando isso acontecer. Já acontece. Meu querido. Já é realidade. No mundo corporativo. Impressoras 3D. Estão fazendo aí. Trabalhos magníficos. Já se pode imprimir qualquer coisa. Que você imaginar. Aí imagina isso. No Super Sentai. Em vez de uma Buzz Shuttle. Um Star Condor. Desce no meio de Tóquio. Em Shinjuku. Shibuya. Uma gigantesca impressora 3D. Que imprime o robô gigante. Na hora. Para combater o monstro. Olha que legal. Bacana né. Já que a gente está viajando. Vamos viajar para outro planeta. Marte. A humanidade. Ao que tudo indica. Vai visitar pela primeira vez. O planeta vermelho. Já pensou. A gente viver em Marte. Uma vida em Marte. Chega da Terra. Toda vez. Super Sentai. Tem que defender a Terra. O vilão vem lá. Dos carambas. Do universo. Não sei de onde. Para conquistar a Terra. Por que não conquistar Marte. A humanidade vivendo em Marte. E em Marte. Tem que ter um Super Sentai. Para proteger essa bagaça. Então. Pode ser. É uma possibilidade. E já que falamos em mundos. Mundos virtuais. Por que tem que defender. Por que a batalha. Tem que acontecer. Na pedreira da Toei. O tempo todo. Por que não. Em mundos virtuais. Criados no computador. Meio superior a Samurai. Barra Gridman. As batalhas podem acontecer aí. E por que todo Super Sentai. Tem que ser humano. Pode ser um robô. Robôs. A robótica. Pode dominar a sociedade. Já temos em Kill Ranger. Membros que eram robôs. E quando se tornar normal. Não vai ser uma exceção. Pode ser um padrão. A nanorobótica. Por que o robô. Tem que ficar gigante. E o monstro também. Por que ele não pode ficar pequeno. E lutar. Em ambientes microscópicos. É algo também. Que pode acontecer. Cara. Muitas ideias aqui. Hashtag. Toei. Me contrata. Pô. Já pensou. Que legal. É. Internet das coisas. É. Os heróis. Se comunicavam por. Reloginhos. Né. Nos anos 80. Com a internet das coisas. A geladeira. Vai falar. O fogão. Vai falar. O vaso sanitário. Já pensou no vaso sanitário. Tem um monstro invadindo a cidade. Cara. Olha para o vaso. Que bosta. Também é uma possibilidade. É. Veículos autônomos. O robô gigante. Pode funcionar sozinho. Não precisa um super sentar. E pilotar ele. Civilizações antigas. A gente está descobrindo cada vez mais civilizações do passado. Parece contraditório. Mas é verdade. Então um super sentar baseado na Atlântida. Por exemplo. Seria incrível. E para finalizar. Vamos viajar mais ainda pessoal. E o ser humano. Será que o ser humano vai continuar sendo o que é hoje? A gente não vai se tornar. A gente está em constante evolução. O que seremos no futuro? Robóticos? Orgânicos? Ambos? Ou talvez nenhum? Talvez sejamos puramente uma consciência existente no cosmos. Sem matéria física. Simplesmente existimos. E aí? Como serão os super sentais quando chegarmos nesse nível? No mundo? Na humanidade? E no universo? Deixo com vocês essa reflexão. Vou interromper aqui a minha tela. E porque já estamos chegando no final. Quero deixar um agradecimento rápido a três pessoas. Que contribuíram para a criação desse conteúdo aqui dessa live. Matheus Mosman. Que escreveu conteúdos para o Toko Blog. Peguei muitas curiosidades dos artigos dele. Muito obrigado. Bruno Seidel. Grande amigo. Contribuiu com ideias. Ele fez o primeiro super sentais brasileiro. Bruno. Muito obrigado. E o Uses 222. Que tem um blog. O boneco... Caramba. Devia ter marcado aqui. É... A casa do bone... Deixa eu ver aqui. Rapidinho, gente. É... Ai... Caramba. Estava tudo tão certinho. É... A casa do boneco mecânico. É um blog muito legal. E que também contribuiu muito para inspirar a fazer essa apresentação para vocês. Que já chegou ao fim. É... Então, pessoal. Mais uma vez. Muito obrigado por ficarem até o final. E não saiam daí. Porque na sequência temos o grande representante da vilania do Tokusatsu. Junit Raduta. E o grandiosíssimo Ricardo Cruz. Muito obrigado. Somos Tokusatsu. O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? O que a gente não quer ir? Eu vou Millionaire Marcha. Você vaipm cayendo. Tudo bom, gente? Meu nome é Daniel HDR, sou autor de quadrinhos. Trabalho com as editoras Marvel, DC e MidComics. E eu escolhi o Colabora.ai para ser a minha plataforma de financiamento coletivo, que dá suporte para o meu canal do YouTube, porque ela é muito intuitiva. E eu gostei muito da parte de integração do conteúdo junto aos meus fãs. Porque eu posso segmentar através de posts o que é imagem, arquivo para download, material de vídeo, material de áudio, porque eu tenho meu podcast também, que tem esse suporte ali através do Colabora.ai, junto com os meus ouvintes. Além de ser muito flexível, porque a plataforma permite a gente fazer vários formatos de financiamento. Tem o financiamento pontual ali, que tem um determinado período, tem o sistema de assinaturas também. Todo esse suporte que eu tenho também da equipe, acaba aprimorando bastante a plataforma para dentro do que eu preciso. E claro, eu convido vocês a visitarem o meu projeto no Colabora.ai barra Daniel HDR. Vai ver que tem desenho, conhecimento e muita coisa interessante lá. Posso dizer que eu sou um parceiro muito contente com o Colabora.ai. Está sendo muito útil. Fala pessoal do Alma Tokusatsu, aqui é o Ricardo Cruz. Eu quero convidar todo mundo que está assistindo e gosta de cultura japonesa, que tem o sonho de aprender a língua japonesa, a participar de mais uma Nihon Golden Week. É um evento que eu organizo na internet há bastante tempo já, totalmente gratuito, para a gente aprender japonês através da cultura pop, através de muito Tokusatsu, que foi especialmente um material que eu usei como base para aprender japonês e muitas outras coisas. O evento acontece completamente online. Para participar é só você ir em www.cursonirongol.com.br, colocar o seu e-mail e você já está dentro. Você recebe o nosso convite por e-mail. Então não fica de fora, a gente se vê lá no evento. E aí E aí E aí E aí Brasileiro みなさんこんにちは ゴーグルブラック、ダイナブラック そしてマットギャラを演じました 春田純一です 今、ブラジルはコロナで大変なことになっていると聞きまして 世界中大変なニュースが流れておりますが 今回ですね アウマ特撮からブラジルのファンの皆様に 元気を届けてやってほしいという 少しでも楽しんでほしいというお話がありまして 私、今回 アウマ特撮 ミート&グリード オンラインに参加することに決定いたしました 今、コロナで パンデミックで 世界中どこにも行けませんが コロナが収束した暁には 私、ブラジルに行って 皆様とお会いできる日を 心から願っております それまでですね うがいや手洗いをして 元気で待っていてください まあ、それまで画面越しですが 皆さんとお話しすることを楽しみにしております それでは皆様 ソウモス トクサツ ゴーグル ブラック アウマトクサツ 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 já se prepara que os links de amanhã já estão aqui na descrição, já salva clica lá, põe a sinetinha pra você ser informado quando a gente estiver online e esse Amatokusatsu a gente não faz sozinho, a gente faz com um monte de parceiros e amigos mas a gente também agradece a vocês que estão aqui nos acompanhando, comentando gente, eu tô vendo o chat, tá maravilhoso só que pra fazer um evento online quer dizer, a gente já teve um mega trabalho mas pra fazer o evento presencial, ano que vem a gente conta muito com a sua ajuda então o financiamento coletivo que a gente tá oferecendo, você pode entrar lá no site amatokusatsu.com.br tem lá uma abinha chamada financiamento coletivo, lá tem todas as instruções e quais são as recompensas que você pode ganhar ajudando esse projeto pro ano que vem a gente estar presencialmente, todo mundo junto e se divertindo muito, né eu falei, é tão gostoso quando a gente tá no evento pode encontrar os amigos e abraçar e se divertir e aí por conta da pandemia a gente tá tendo essa distância social né, o ano passado foi tão legal mas a gente também tá tendo muitas oportunidades incríveis então a gente não pode deixar de esquecer né, que essa ajuda de vocês é muito importante pra manter aí o projeto também tá aqui, ó adquira seu mangá do Jaspion no link da descrição lembrando que amanhã tem muito conteúdo inclusive muito conteúdo sobre Jaspion né, olha só amanhã se você ainda não sabe amanhã a gente tem o encontro das Anris tem a dubladora Cecília Lemes que fez Anri e a atriz japonesa né, Kiyomitsukada vai estar dando um papo aqui e a gente ainda tem o encontro do fantástico o reencontro na verdade né dos fantásticos atores de Jaspion então a gente tem Junichi a gente tem a Kiyomi e também tem Hiroshi Watari batendo um papo os três gente é imperdível esse encontro então não esquece eu já salvo links pra amanhã também participar e não perder este encontro incrível além disso só o último recado eu sei que vocês estão aí esperando a gente tem uma novidade incrível também a partir dessa semana a gente vai soltar as informações na verdade são duas novidades incríveis né a primeira novidade já que a gente tá falando de Jaspion é que a gente vai ter sorteio de dois volumes do mangá do Jaspion então segue a rede social do Alma Tocosato que a gente vai estar dando todas as informações de como você pode participar pra ganhar esse mangá ó as fotos estão assim maravilhosas o conteúdo é excelente gente caprichado então segue no Instagram porque daí você vai descobrir como você vai ganhar e a gente também tem ó põe aí as fotos produção por favor a gente tem um pack exclusivo na verdade vamos vender né cinco packs com três fotos exclusivas da produção de Maskman então são três fotos em cada pack e aí também durante essa semana a gente vai colocar todas as informações de como você pode comprar um desses cinco pacotes de fotos entendeu e são fotos exclusivas foram feitas ah são fotos físicas tá gente né a compra da foto você vai receber as fotos da sua coleção então fica de olho também nas nossas redes sociais que a gente vai estar contando como vai ser esse processo de compras aí também dessas fotos incríveis e aí galera tão tão preparados sorteio tá dentro ó mas se você já quer garantir pessoal empolgado aí com o sorteio do do jaspion né do mangá do jaspion mas o link daqui na descrição também você já pode garantir o seu mangá ele lança dia trinta então dia trinta deste mês o mangá sai então já garante a sua pré-venda aí também e aí pessoal vocês estão empolgados tô dando uma olhada aqui no chat quem tá empolgado aqui ó tá faltando animação aqui no chat quero ver a galera aí tão empolgados vamos lá então eu vou chamar só lembrando tá gente esse bate-papo foi gravado e tem legenda pra vocês também entenderem aí a conversa tudo tranquilo mas eu vou chamar aqui então pra gente começar nosso bate-papo olha só é agora primeira vez apresentação para o público brasileiro então Ricardo Cruz fez um talk show Ricardo Cruz eu não preciso nem apresentar né gente vocês já ficaram fervorosos aqui com ele hoje então ele fez um talk show exclusivo aqui pro Amato Kusatsu com Junichi Haruta que também é conhecido como do Blê né e com o ator do Magaren do Jaspian do Gogo Black de Gogo Five e de Dynablack de Dynaman estão prontos? então quero ver todo mundo aqui super agitado comentando entendeu comentando aí durante a live porque tá no ar esse enorme talk show fala pessoal tô aqui com o grande com a lenda com um dos caras que construíram tudo aquilo que a gente gosta de Tokusatsu que é o Junichi Haruta foi o Gogo Black foi o Dynablack e que foi o nosso querido Magaren arquirrival do Jaspian tô aqui super nervoso emocionado eu nunca falei com ele na minha vida e vou conversar agora bater um papo sobre Tokusatsu aqui com o Haruta-san Haruta-san こんにちは どうも こんにちは もう 大ファン です 大きい 嬉しい もう ちょっと緊張してます ね その音ないよ もう 緊張 言葉が ちゃんと 出てこない かもしれません いやいやいや もう 日本語 上手だから 大丈夫 OK ありがとうございます ありがとうございます 原田さんは ジャスピオンのブラジルでの人気 のレベルに対しても知ってたんですか いや あの前になんかブラジルでジャスピオンを放送してるって聞いてすごく人気があるってのは聞いたんだけども なんかそこまではちょっとびっくりしてえそうなのみたいなそのまま最近知ったのまあ最近多分放送したんだろうと思うけど はい ずいぶん昔だから そうですねもうジャスピオンはもうブラジルブラジルだともう うん はい はい はるたさんはまあ俳優の仕事もしててでも元々はあのスタントマンとしてあの業界に入ったんですよね はいはいそうです 一番最初にスタントマンになろうと思ったきっかけは何でしたか あえっとですねやっぱりちっちゃい頃子供の頃あのまあ日本の人だけかもしれないけどブラジルの子供の方はわからないけども 子供の頃ほらチャンバラごっことかあの県でね立ち回りごっことか忍者ごっことか あとまあヒーローごっこをやってたんですよね子供の頃それがもうすごくああもうこういうアクションをやってみたいとなんかもうすごく思い出してほんでもう中学生ぐらいにはもう絶対こういうあのスタントマンになりたいとこう空中を舞ったり あの高いところから飛び降りたりそういうのがもうかっこいい憧れてジャックのジャックがあるという情報を初めて聞いた まああのいつでしたかえっと雑誌とこに千葉真一さんがすごくキーハンターで人気で キーハンターというアクションテレビドラマそれで人気でそれをこうファンで見てたのね そうすると今度あの東京の大久保にスポーツ会館にジャパンアクションクラブの事務所 一緒が設立されるみたいなことを書いててそれじゃあこれだと思って いやもうここに絶対入ると思って 九州から東京に 卒業したらすぐ出ていっただからもう15歳くらいかもしれないその時が15歳から15歳 わーわーで東京出てもうあのそにまああの千葉真一さんと会ってであの一番最初頃はジャックがまあ事務所になる前の ジャックはどんなどんな感じだったのかどんなことをされてたんですか メンバーがあの3人ぐらいしかいなくて それであの千葉さんがキーハンターでアクションやってる時にその相手の人があんまり動けない俳優さんがまだあの頃はいたんで お子滝から落ちるとか崖から落ちるような俳優さんできないじゃないです それでそのメンバー3人がその スタントマンみたいなことをやっててなんて言えばいいかなまだ同好会みたいななんだろまだ事務所 ちゃんとこうジャパンアクションクラブの事務所みたいになってなくてそこに入っていったんで だからまだ設立事務所がまだできてない前に入ったんだよね それは70年代の最初の頃69年 その時にまだ3入って4人目ぐらいで まだそこには大葉検事とか ジャパンの大葉検事とか黒崎光とか金田治とかはまだいない そうなんですか はい でジャックとしてあの一番最初の仕事は覚えてますか えっとねジャックに入って一番最初に仕事を行ったのが あの 東映大泉撮影場っていうのがあって 広物で行ったのが仮面ライダー最初 一番最初仮面ライダーもうオリジナル仮面ライダーなんですよね 仮面ライダーもう第1号 第2号の時の あの時は大野経由会っていうチームもありましたよね そのジャックとの違いは何でしたか 大野経由会さんは こういう立ち回りとか芝居でこう 仮面ライダーやってたんだけど 空中に飛ぶとか ライダージャンプとかライダーキックとか あと怪人と2人でなんかこう空中に飛ぶとか あれはみんなトランポリンで空中を飛んでたんだよね その空中のアクロバチックなことが大野経由会さんはできないんで それがジャックに ジャパンアクションクラブに仕事が依頼が来て 2人だけその仮面ライダーの中に入る人と 怪人に入る人と 2人でトランポリンをやりに 撮影所に行ったわけ 仮面ライダーの それは別々で撮ってたんですか 別々で撮ってた だから大野経由会さんがやってるのは 芝居の部分とか 縦の部分とかをやってたんだけど アクションの部分 でも空中でトランポリンはもう本当に 撮影が全部終わってから トランポリンの日っていうのがトランポリンデーみたいなのがあるわけ それでジャックが2人で ライダージャンプ10カットとか 1回転する 空中で1回転舞うみたいなのが5カットとか ライダーキックが2カットとか3カットとか まとめてそれを撮ってた ジャパンアクションクラブの人たちが 今 一番最初のカミングライダーを見たら あのー 飛んでる カミングライダーが飛んでるシチンを見て はいはい もう春田さんがそこに入ってる可能性が高いってことですね そうそう そうそう 可能性は大 大 うん 結構ね じゃああのー はい 小野金融会とそのジャックのコンビはいつまで続いたんですか? えっとですね それはあのー 初めてジャックが自分たちで番組を担当するようになったのは ロボットケイジケイっていう おー あれ誰の原作なんだろう ロボットケイジケイ あれはもう石ノ森翔太郎先生 そうだよね 石ノ森さんの 目がもう仮面ライダーとか ヒカイダーみたいなああいう目してるもんね ロボットケイジケイ はいはいはい そうそうそうそう ちょっと顔がヒカイダーっぽいですね そうそうそうそう だからそれを初めてジャックが担当して 全部を 芝居も 盾も アクションも 全部ジャックが もう大野県友会さんは誰も あのいなくて それが初めて 一気にあの仕事の量が大きくなったんですよね 大きくなったんで それが初めてのジャックのヒーローものを受け継いで それでそれからあのー 超人ビリューンとか あとは えっと何だろうあのー ジャッカー電撃隊とか 最高ですみんな最高ですね ああいうのを今度はあのー ジャックがもう本当に全部やり始めた 東映にちょっとあのジャックのメンバーをあのー 俳優としても はいはいはいはいはいはい 変えようっていう考えがあのー生まれたんですよね 生まれましたね そのー そのアイディアは誰から あのー誰のアイディアだったんですか どういうのが なんかねあのーずーっとヒーローもののアクションディレクターをやってた 山岡さんっていう人が これも伝説にもうヒーロー 戦隊ものはずーっと山岡 アクションディレクター まあアクション監督だよね アクション監督がずーっと作ってきたものが あのー大泉の東映の時からあるんで それがだからあのサンバルカンから えー、デンジマンから バトルフィーバーからみたいな あの辺りから ずーっとそのアクションディレクター山岡さんが作って それでジャックのメンバーも レギュラーに入れて それで俳優の一人として それで芝居もやらして そして動けるでしょ はい 動けるから中にも入れる あのー スーツのアクターの中にも入れるっていう のでやっぱり山岡さんが あの山岡 アクションディレクターが そういう風に考えて そういう風に作っていく 彼のアイディアだってまあ そんな風にしたら面白いっていう 山岡さん そうそうそう で春田さんは一番まあ 顔を出してあのーやったのは あの大戦隊ゴーグルファイブの ゴーグルブラック ゴーグルファイブも まあジャスピョンがすごく人気に ブラジルに人気になって でまあいろんなもう 特撮ブームがあのー ね、あの来たんですよ でその中にもう ゴーグルファイブも あのブラジルのテレビで 放送されました はいはい ゴーグルファイブみんな大好きなので うん 春田さんはその ゴーグルブラック あのー エンジルって決まった時の はい 自分たちの反応は いかがでしたか? あのですね あのー 初めてヒーローものでしょ? あのー 芝居もやらなきゃいけないでしょ? その頃はもうちょっと スタントマンもやってるし ちょっと俳優もやってたんで あの演技の はいはい 演技もできてたんで少しね はい だからそんなに不安はなかったんだけども ブラックというのは あのー ヒーローものってのは 悪のイメージ そうですね ね 悪のイメージで ヒーローものには 黒はダメだっていう風になってたんだけど ゴーグル5で初めて ゴーグルブラックっていうのが 初めて登場して うわー 初めてのゴーグルブラックって すごくプレッシャーあるでしょ? 初めてのブラックですからね ブラックだからね これはちゃんとやらないと これブラック 今後こう 戦隊もので ブラックなくなったらまたあれだと思って 頑張ったのよ すごく へー あのー 服の中にも入ってたんですか? ゴーグル5は どうなの? 全部は春田さんなんですか? ゴーグル5は 全部入ってた へー 芝居するでしょ? 芝居して あのー その役の衣装着てるでしょ? はいはいはいはい だから次がオーラスの立ち回りになると脱いで 脱いですぐスーツ着て ゴーグルブラックの格好着て ほんで面をつけて よりで立ち回りするでしょ? へー大変じゃないですか? 全部一人でやるの そうそうアクションしてまた芝居に戻る時があるのよ また脱いで ほんで髪の毛こう直して 直して衣装着て芝居やるとか もう寝れないじゃないですか? はいはい だから朝早いでしょ?それで ああいう特撮番組はもう 6時出発とか 7時出発とか早いのよ ああいうよりに遠いところに行くんで はいはいはいはい だからもうほんと疲れてた へー もう両方やるなんて 27歳ぐらいの時 ああそうなんですか うん でゴーグル5で ブラックが評価が良かったから その次のダイナマンにも 同じ色を演じてください やってください その時の正体っていうか その どんな感じだったんですか? 気分はね いや嬉しいよやっぱり あのーね ブラックで評価を得たから すごく見てる人にも人気が出て それでもうこのブラックのイメージがついて もう次のダイナブラックも もう春田純一だなっていう風になったね うん だから2年やらせてもらえるのは すごく嬉しくて うん まあちょっと大変だけど でもアクションも好きだし そうですね うん 柴演じてるのも好きだし それでもうダイナブラックを 引き受けて 2年やらせていただきますって 2年やって でもゴーグルブラックはちょっとニヒルな 渋い感じの あのキャラクターで ダイナブラックは忍者の 末裔なんで ちょっとこう軽く ちょっと面白い ちょっとコメディ風な 軽いなんか キャラクターでこう変えたのよね ブラック ブラックだったら 確かに芝居のスタイルがちょっと 雰囲気が違うんですね そうそう スタイル変えたの 同じだとつまんないでしょ 見てる人も そうですね そうそうそうそう ダイナブラックも人気が上がった あー ダイナブラックも春田さんは スーツに入ってるんですか スーツにこれも入ってる 100% そうそうもちろん だってどうせスーツの中は ジャックの人が入ってるんで 自分もジャックでしょ そうですね だからもう入らないわけ でもなんかスケジュール的に じゃあ別の方が まあ変身したら こっちはもう芝居してるから 別の方にしようっていう まあ考えちゃうんですよね でももう全部両方は 春田さんが演じてたんですね もうどっちみち自分もやる アクションやるから ジャックのメンバーだし もう中に入って それでもうアクションして また撮って また演技するみたいなことで やり始めたんだね その頃 ゴーグルファイブとダイナマンを やってた頃の一番 大変な思い出と 一番嬉しいな思い出を 聞かせてください まあ本当に大変な思い出 ってのはもう全体的にしかないんだけど やっぱり あのーずーっと休む暇なく みんな 変身する前はみんな役者さんが変身するでしょ その後は 今度はジャックのメンバーが入るのね 中 スーツ でもほんで 役者さんはみんな帰っちゃう 帰ったり もう終わりでしょ でも帰れない 変身したらもう ブラックのスーツを着て 念かぶって今度 立ち回りをしなきゃいけない アクション みんなよりも2倍の仕事がある 2倍のエネルギーを使って 大変な疲れと あとは激しいでしょ アクションが だからまあ そうそう ちょっと怪我したり したんだけども まあでもそれ 今思えば楽しくて ね やっぱアクションが大好きだから 楽しくて まあ大変だったら もう本当にそういう ことぐらいしか 大変さはなく 危険なことをやったってのは ちょっと大変だったよね で あの ジャスピョンの企画が来て でまたはるたさんに 今度は まあまだ 色はまだブラックなんですけど ヒーローじゃない はい その マッドギャラの話をいただいた の まま ころ ときの話をちょっと聞かせてください えっとね あの これはもう 誰が あの マッドギャラの 春田純一に チャスティングしたか ちょっとわからないんだけども なんか プロデューサーさんか あの たて そのときアクションディレクターは 山岡さんじゃなくて 金田さんだったのね 今度は 今ジャックの社長やってる はいはいはいはい マッドギャラさんがアクションディレクターで なんかね ブラック マッドギャラの悪の なんかヒーローみたいなのが あの 来たのよ それでまあ ブラックつながりだから 同じブラックでしょ マッドギャラの はいはいはい それで今度は あのブラックを 悪役にして 悪役のヒーローみたいなのが 今までいなかったんで アンチヒーローっていうの そうそうそう だからあのまあ スターウォーズで言えば ダースベイダーみたいなね ああいうちょっとこう 悪役のヒーローみたいなのを 作りたかったのかなっていうのは ちょっと感じて それはそれでまた正義から 今度はちょっと悪になるのも 面白いかなって 役者として 俳優として そうですね あの一番 その あの 芝居的に あの一番 違うところは まあ どこですか やっぱり 悪を演じるの の方が楽しいですか やっぱ俳優さんは みんな 悪役を演じるのが 楽しいって言うでしょ あれは 悪役っていうのは なんか 普段 生活の中では そんなに あの 悪いことのできないでしょ 体験が そう そうそう それで できない そう だから悪役の役をやると 芝居で すごく悪い悪役の ことが体験できて いろんなことがこう 悪役だから 思い切ってできるのよね そうそう みんなにあるそういう気持ちを 解放できる 解放できる そうそう そうそう あの人間誰しも悪いとこもあるはずなのよ みんないい人ばっかりじゃなく 悪いとこもちょっぴり あのね どこかにあるはずな それを膨らまして 大きくして悪役になれる快感 なんか はいはいはいはい うん そういうのがあるからみんな 俳優さんは悪役が面白いっていう ほんで正義の 演じるのは あんまり正義って こう はみ出せない そうですね 理由にはみ出せないと やっぱ正義だけ やっぱいい子でいるっていう のしかできないのよ だから幅がこう広がらない そう低いですね そうそう 悪役はいろんな悪いことが いろんなことでできるんで それがね楽しい そうですね みんな言うんですよね もう俳優さんはみんなもう 悪を演じるのは もっと 味があるっていうか いろんなね いろいろが 味が出るし楽しい それでそういう すごい悪役が 誕生すればするほど ヒーローの主役の方が 逆に引き立ってくるんで そうですね やっぱり正義がいるから ね 悪役がいるから 正義がこう 成り立つ やっぱり色々はそうでしょ やっぱり悪役がすごい悪ければ 悪いほど正義が ね 特にマッドギャラン マッドギャランの キャラクターを作ろう ね 作った時は 特に マッドギャランは こういう方向に 生かしたいとか それ特にあったんですか なんか えっとね すごくあったんだよね それでマッドギャランの 役が来た時に どういう風な悪役を 演じようかと思うんだけど なんか あんまりこう わちゃわちゃして うわーって 騒がしい悪役じゃなくて 静かに 静かにこう なんかこう 鋭い 静かにこう 静かなんだけど すっごい悪っていう それでちょっと かっこいい もう本当に主役よりも かっこいいぐらいの悪 であのー 悪役のヒーロー ほんであのマッドギャランの この 鎧みたいのも かっこいいでしょ あれ かっこいいんだよね あのデザイン それで剣も 持ってるでしょ そうすると ちょっとこう ダースベーダーの イメージもあったし スターウォーズの なんかこう 渋い悪役っていうか うん なんかドーンとした悪役を 演じたかったんで 多分それが すごく 見てる人にこう なんか悪だけど かっこいいみたいになって 日本でも すごく マッドギャランが なんかこう 悪役のヒーローみたいに なんかすごい もう ジャスピョンと同じぐらいの なんか人気になってきたんだよね そうそうそう まあ 多分ジャスピョンと同じぐらい 人気がありますよね マッドギャランね もう マッドギャランがいるから まあ ジャスピョンが 人気かな うーん だから 永遠のこう 二人がこう ね 常にこう 対等してるっていうか ライバルっていうか デザインもかっこいい 確かにちょっと スターウォーズっぽいんですよね あの ジャスピョンは まああるところは スターウォーズっぽいも サタンゴースのデザインも すごくダースベイダーっぽいんですよね その 当時はその話はあったんですか 裏で あのー まあわざとちょっと スターウォーズが人気だから ちょっと どうなんだろうね そこはもう全然 デザインして 作ってる ね造形の ああいう ヒーローものの造形の人が どういうイメージで 作ったかは まあちょっと 聞いてないんだけども でも あの こうやって まあ 中にも入ってるんだよね 俺ね やっぱ変身 ああ はいはいはいはい マットギャランの中にも入ってるんで あっ ちょっとこれ 鎧っぽい こう ちょっとスターウォーズを意識したのかな みたいな のも感じたことは すごくあるんで そう で ジャスピョンの まあ ジャスピョンで 春田さんに一番 頭に残ってる 一話とか うん なんかありますか えっとね あのー すごく 頭に残ってるのは もう 本当にいつも対等してるんだけど 最後のラストで 二人で一騎打ちがあるんだけど こう腕を切られて スパーンってこう 剣が剣に腕がついて 刺さってる あのシーンがね かっこいいんだよね かっこいいんですよね あれ なんかほんと 黒沢の映画みたいな イメージ そうそう そうそう あれ あれは あの シーンがもともと 脚本に 書いてたんだけど それとも その場で その場で 多分アクションデレクターが アクションを考えるんで 脚本には そんなにアクションは 書かれてないって ここで マット・ゲランと ジャスピオンの 一騎打ちみたいなことが 書かれてんだけど その あれを アクションを考えるのが アクションデレクター アクション監督の人で だから多分 ああいう 腕が バーッ 切られて さー 刺さって 片腕 あれは 金田さんが 考えたんだ 金田治さんが 考えたんだ と思うんだけど あれ最高ですよね あのー すごく まあ 今の特撮よりも あのー 日本の 昔の サムライ映画とか キャンバラ映画の 映像 黒沢映画に ちょっと近い ね あんまりこう軽く パカパパパパパやらない 重厚な こう 剣の ね あれはやっぱり 重いんですよね 雰囲気が重いんですよね 重い だからちょっと大人の人にも なんか人気があったのかな と思うんだけどね うーん そうですね そうですね まあ 春田さんは もともと 子供の時 特撮とか見てたんですか 見てたのよ えーと やっぱりあの頃は あのー 月光仮面とか おおー 一番最初の 千葉さんの そうそう 千葉さんの 七色仮面 はいはいはいはいはいはい で、ジャスピオンが終わってから あのー スピルバンに入って スピルバンとフラッシュマンがね 作られて うん で、あのー 春田さんその頃は あのー フラッシュマンとか あのー スピルバンにちょっと出たりしたんですか えっとね ジャスピオンが終わってから スピルバン うーん スピルバン なんか 誰かの出たの覚えてるんだけど なんかね 多分もう ジャスピオンが終わったら ちょっとそういう ヒーローものに ゲストぐらいに出て 多分もう 普通のドラマとか俳優として うん やり始めたんだけど やっぱりジャスピオンの悪役っていうのがもう すごく気に入ってるわけ 終わっても なんか悪役楽しいみたいな それでもう本当に悪役をやりたいっていうのが すごくその後に芽生えてきて 多分 あのサスペンスものでも犯人とか あー はいはいはいはいはい あと時代劇でも悪いやつとか はいはいはいはいはい そういうのの役をやり始めた きっかけになったのかもしれない あー そうですか うん そう あの普通の 普通のドラマと はい あのー まあ特撮 明らかにスタイルとか雰囲気が違うんですけれども うん あのー どこがあのー 何 その普通のドラマの芝居の一番楽しいところと その特撮ヒーローものの一番楽しいところに ちょっと教えてください あのー 普通のドラマはね あのー 話がもう本当に日常的なんで なんか普通に演じる 普通の人間としてこうなんか 普通にその辺にいる人 まあサラリーマンであったり お父さんであったり あのー演じるその普通さの演技も 結構難しい あー リアルっていうか うん でも特撮ものの まあ人間だけど どっかヒーロー ヒーローだから ちょっとキャラクター的ですね キャラクター的なんで まあ ヒーローもののこう芝居っていうのが まあそんなには あの形みたいのはないんだけど ヒーローも演じるのは人間的で あった方がいいと思ってるのね 芝居として ただそれを超えてアクションが もうそれを超人的なアクションするんで そこのなんか大変さ ヒーローものっていうのはやっぱ普通のドラマにない すごく大アクションするんで そこはもう大変 命がかかってる そうですね 命がかかってる もうちょっと間違えば死んじゃうかもしれないぐらい だからヒーローものは命をかけて そうそう 命をかけて演じてたんだよね あー でも普通のドラマはもう命はかからない だけど普通の人間を演じる なんか難しさ あーそう 失敗したら死ぬっていうシーン まあいくつかあったんですよね あの当時に はいはい それがまあいくつか覚えてるんですか あの特にここは このシーン危ないとか まあゴーグルファイブとかダイナマン まあジャスティングでもいい 特に覚えてるシーンが何かありますか いやいっぱいあるのよ もう死ぬかなと思ったぐらいのシーンがいっぱいあるのよ それでまずは ゴーグルファイブのゴーグルブラック編で あの崖から出過ぎらしょ なんかバーンって なんかこう飛んできたらバーンって崖の上で こう黒田寛平がバーンと飛んだときに後ろでバーンと分かせて ハイスピードでブワーと落ちていく あれエアマットなんだけど 20メートルぐらいあるのよ ハイスピードでブワーと落ちていく あの時もう うわもうこれ死ぬなとか思って いやもう怖かった ほんでもうちょっとねこう唇を切ったね その時落ちた瞬間にカーンと当たってね ああそう あとダイナマンでは あのーレッドが ダイナレッドの沖田くんが バイクに乗って 俺がこうなんか爆弾を なんかスピードみたいに 起きたレッドが乗ってるバイクに爆弾が仕掛けられてて それがそれを飛びついて それでバイクに引きずられながら 泥水の中をブワーってくるのよ もうね 泥水がブワーって顔にかかって息ができなくて へぇー すごいですか 目ももう泥水が目に入って 前も見えない もうこれ死ぬなと 泥水 泥水 あのなんかねこう山みたいなところで ギャー引きずられてもうその水の中を ダヤッっていくなよ もうその時も死ぬかなと思った へぇー なんかいっぱいあるのよだからそういうこと言うと 結構かなり 毎日大変ですよね 毎日もう1年間も2年間もずーっと毎日 ほっ もうずっとほんでもやっぱり生きてね 楽しそう逆に楽しそう ちょっとこう生きてる 生きてるところとして死ぬかなって 境にこう極限の状態にいるのが 逆になんか今思うと楽しかったのかなって そうなんですよね あのー まあそのメタルダに出演した後は もう特撮あまり あのー 出演されてなかったんですよね もう完全に 普通のあのー まあドラマとか そうそうそう 映画の世界に入って その時からどんどんどん どういう風にあのー 春田さんのキャリアが あのー進んだんですか えっとねやっぱりもう特撮物をやって 年齢も30過ぎていくでしょ そうするともうちょっとヒーローではない 年齢にもなるし 大人の俳優としていろんなことに挑戦したい いろんな役に挑戦したい ヒーローだけじゃなく まあ悪役もやり お父さん役もやり なんか悪い犯人もやりみたいな なんかこう俳優としていろんなもののジャンルで ちょっと挑戦したいみたいなのが芽生えてくるんだよね それでまあ若い人がどんどん出てくるんで ヒーローはやっぱ若い人にこう預けていって 今までのこう 地盤をこう固めてきた ね我々がこうヒーローものの戦隊ものでも 独り者のメタルヒーローものでも こう地盤を固めてその後後輩たちが そこでこうまたヒーローで こう活躍してくれる場みたいなことで で我々今度はどんどん俳優としていろんな 新しい挑戦を求めて 役に挑戦していきたいっていうことが すごく芽生えていったんだよね 最近はちょっとメタルヒーローが まあちょっとだけ復活したんですよね 東映で スペーススクワッドっていう 作って 昔のメタルヒーローまた やることになった これからどうなるか分からないんですけれども 春田さんはまあ呼ばれたらまた 悪役とか それともまあヒーローの 先輩とかマスターみたいな 演じたいと思ってるんですか いやもう役者である以上 どんな役でも挑戦したいし こんな役嫌だとかはもう絶対ないんで うん、だからそれはもうヒーローものももちろん 悪役ももちろん、犯人役ももちろん ほんでまた今までのその若い頃の こう悪役とはまた違う なんか味の悪役とかも なんか演技を挑戦してみたいとか 見たいっす うん、ほんでヒーローやっても なんかこう なんだろう 全然今までと違う なんかこうヒーロー像っていうか うん、正義の味方も演じたいし なんか色々すごく役者としてはもう 何年年いこうが 味が出てくるでしょ、年いけばいくほど うん、若い時とは違うんで なんか演じてみたい、いろんなこと 今特撮に出る場合は どういう役を演じてみたいとか 何か特にありますか? 今だったら今の雰囲気で どういうキャラクターを作りたいんですか? まあね、もうね 65歳なんで 見えないんですよ いやー、見えます 特撮にお呼びがかかったら あのー、お父さん役でも ヒーローのお父さん役でも 何でもやりたいと思ってるんですよね それで、まあ 正義のあれをヒーローの方をやるとしたら まあ長官とか あるじゃないですか 長官でもちょっと歳いってんのかもしれないけど 長官、もうヒーローにはなれないんで 長官とか あとは その悪役だったら もう悪役のボスとか いいですね いいですね いやもうそういうのを まだまだ でも俳優だからやりたい ですよね そうですね あの当時、春田さんが もう思いっきりヒーローになって 暴れてた頃 はい の、あの一番懐かしいと思う あのところを 教えてください 懐かしいところ えーと、ヒーローもので はい、あの当時は ジャックとの まあ友達 ジャックでの友達との関係とか あの頃 あの頃の一番懐かしいところ いやー、もうね やっぱりヒーローに携わった印象っていうのが 自分の人生の中で 俳優として半分ぐらい印象が強いんで 本当に最初に入った仮面ライダー まあそれは俳優ではなく スタントマンとして入って それから超人ビビューンとか あとあのー バロムアンとか 中入ったり あとはジャックは電撃隊 これはもうジャックが全部でやったやつとか 超人ビビューン それからもう悪魔イザーは なんかあのゼロワンっていうのかな あれに入って ゼロワンはジャックが電撃隊か なんかね、それはスタントマン時代の 面に入った スーツの中に入った思い出と 今度はゴーグル5で俳優として入って またスーツに入って あのー ダイナブラックと それでマットギャラン だからもう全てジャックが周りにいて それでアクションやりながら作っていった ヒーロー だからもうこれだけっていうのがないんだよね なんかもう全部半分がヒーローもの 自分の人生俳優人生で ヒーローものがもうほとんど半分ぐらいの あのー チーを閉めてるんで なんかそれの思い出がもうすごくバーっと 重なる よねそれは あの時はジャックのみんなはずっと一緒だったんですよね ずっと一緒なのよね みんな友達も 外から見ると みんな本当に友達だから その時打ち上げとか みんなずっと一緒だったんですよね 友達っていうか 同じ釜の飯を食うっていう ファミリーっていうか もうほとんどずっといるんで ほんで田舎からみんな出てきてるから その頃のメンバーは まあ後輩はそんな携わってない 同期からもうその辺の携わったメンバーは だからマットもみんなでこうね 下に飛び降りるときに下に こうみんなで支えてくれてるんで それがすごく安心感があって こう飛び降りられる っていう恐怖がなくなるっていうのもあるし だからなんかやっぱりみんなで そのヒーローものを作ってきたっていう なんか思い出とか記憶は すごく大事な宝 なんか人生にとってね 自分のなんか俳優生命にとっても すごく大事な宝であって こうファミリー的に 今はもうなんかそういうのないでしょ なんかこう 家族のようになんかみんなでこう一つの仕事 こう作っていくみたいなことが すごく薄くなってるのね そうですね だからやっぱ人間のこうなんだろう 信頼感とかはもうチームによって なんかこうその頃は そんなに深くは考えないけど でも今思えばなんか信頼感で やっぱ結ばれてるし ジャックのメンバーは それで一つの作品 ヒーローものという作品によっても なんか一つの目標に向かって みんなが一生懸命青春時代にやってたっていう 思い出がすごく うん よみがえる時がいっぱいありますよ あーいいですね だから本当にヒーローものをやってて よかったなっていうのはあるよね まあ見てるサイドから もうすごくよかったし あとジャックのメンバーが一つになってるっていうことが すごくもう見てる方にも伝わってくるし だから本当にあのもうね もうない時代だったんですよね だから本当にファンとしても懐かしいね ジャックのメンバーじゃないんですけれども もうあの頃の雰囲気とかはすごく懐かしい すごいよね そういうことを感じられるってのはすごい やっぱり もうずっとずっと昔から もう日本のヒーローが大好きで 本当に身近にいる人でもなかなか感じられないね ジャックの絆とか 信頼感とか ヒーローもののね みんなスタッフと一緒に作っていった この時代のこうなんか ヒーローものをこう作ってきた っていうのはやっぱなかなかね感じられないことだけど すごいもうそれが分かるっていうのが素晴らしい 多分ブラジルのファンみんな分かってると思うんですよ それはすごいわもう ちなみに ちなみにあの春田さんのあの当時の一番近い友達は誰だったんですか まあやっぱり大作さんとか金田さんとか やっぱり金田治大葉賢治 それからまあいろいろね いるまあそのアクションディレクターやってた山岡とか もう本当にあの時のメンバーがもうすごく懐かしい友達 同じまあ専用っていうのもまあね言い方あるけど 同じ釜の飯を食ったっての苦労した仲間っていうか そういう人たちがね今もう だからそうやっぱりその時代を思い出すよね やっぱりみんなでこうヒーローものに向かってた情熱を燃やして 最高です最高です 我々の頃は本当に爆破させて もうこれはもう日本の特撮の魂の一つだからね そうそうそうそうもうよく知ってるね よりよりでね もうより行きたいんですよ ガソリン?ガソリンがバーッバーッバーッバーッすると もうそのなんかビニールのあれとかがバーッ飛んできて 火傷したりするんだよ すごく危ない あと石ころが飛んでくるんで だからこういうの被ってるから逆にね まあ守ってくれるね 守ってくれるからよかったんだけど いやあれはもうほんとCGとか考えられない時代 本当に爆破させてたからね だからそういうところの時代で生きてるんで 今のなんかもうなんかCGでバーッ爆破したりなんかもう あと追い詰められない あのなんか正義のヒーローたちが危険な目に遭わない のがもうちょっとね あんまりだからちょっと昔の方がいいな だから昔を知ってる特撮のファンの人も 昔のああいうヒーローもの大好きって今ね だから昔の特撮が取り上げられるっていうか それで俳優さんたちに まあ若いヒーローものの俳優さんたちに あんまり危険なことをさせないみたいなんだよね今 あー危ないからみたいな はい 転がったら危ないんだもうだから そんなんでもうアクションとかがもう全く昔とは違う 我々の頃はほんと今話したように命をかけて 本当に飛んだり 本当に爆破の中を走ったりしてたから 見てる人も多分やっぱりすごくこう感動したんだと思うんだけど あのまああの春田さんが話したように あの昔のなんか日本の映画の伝統も感じられる ポリティもあったんですよね 昔の特撮には まあ特に80年代の特撮にあったんですよね まああの80年代は東映がそのジャックのメンバーを俳優として出そうというね そのあって でいつからそれはなくなったんですか えーといつからだろうね 80年代の後半だった気がするんですけど うんあのー まあ短かったんですよね そういうジャックがそのヒーローを演じた まあずっと見てるからもう長いっていう気がするんですけど そうでももうねちゃんと見ればもう多分5年間とか6年間ぐらい そうですね今とは全然違う まあ時代がこう進むにつれてだんだんもうそういうアクションとかが逆にヒーローものでなくなってきて 普通の俳優さんでもこうでいけるようになってCGとかに変わっていって だからちょっとそこが寂しい部分もね さっきも話したように うんそう はい じゃあ最後にあのー はるたさんのあのゴーグルブラックと はい ダイナブラックの変身ポーズをあのー 頼んでもいいですか はい じゃあ変身ポーズまずゴーグルブラックからね はい お願いします ゴーグル ブラック 次は この声 最高 次はダイナブラックをいきます ダイナブラック 最高です 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 目がパー開くだけなんで もうもうすごく伝わってくるんですよ 本当に感動的 本当にもう本当にあのー はるたさんの大ファンです本当に はるたさんはもう特撮の歴史ね すごくもう本当に大切なあの俳優さんでもう本当に 本当に嬉しいよねあのー 日本ならともかく 日本の真裏のブラジルの人がこんなに ねえ すごくこうファンでいてくれてもと すごく愛してくれてヒーローもの いやもうそれは恐れるし いや嬉しいですよね 本当にもう嬉しいんでもうこうやってね直接はるたさんと当時の話とかもう話できるなんてすごくあのー本当に幸せですあのーこちらこそ話してくれて本当にありがとうございました 本当に今度ぜひねーちゃんとこうお会いちゃんとねーコロナ今あれだけど もうコロナ怪人がもうよりで爆発したらもうぜひあのブラジルにあの遊びに来てください はいはい ぜひねーお会いしてまた色々 語りたいよねヒーローの トクサッツもらえついて その機会を作りましょう 本当に今日は ありがとうございます ありがとうございました 待ってありがとうございます どうも 待っていません でーもっと essa história, né? Olha só. Todo mundo aqui ficou empolvoroso aqui, né? Ainda mais de saber, olha que legal. Hiroshi Watari assistindo a nossa live. Que honra! É, ele comentou nas redes dele que ele tava se acompanhando. Lembrando que amanhã vai estar aqui. Então, gente, fica aqui, fica aqui. Ainda que não acabamos, porque ainda temos as nossas atrações musicais e sim! Temos atrações internacionais aqui nas nossas partes musicais. Então, fica aqui acompanhando com a gente, né? O Alma Tokusatsu de hoje ainda não acabou. Tem ainda mais muita música pra entrar e quem gosta aqui de Tokusongi? Quem tá preparado e animado? Já afastaram de novo? Eu sei que, né? Passou já das 10 horas da noite, mas dá pra deixar aquele somzinho um pouquinho mais alto sem atrapalhar os vizinhos, né? Afastar aí, deixar um espaço no quarto, deixar um espaço aí pra gente curtir muita música boa, certo? Vocês estão prontos aí? Ó, a gente tava falando que o Atari tá assistindo, né? Vocês queriam ver o Atari? Vocês querem ver o Atari aqui? Ó, será? Quem, quem, quem queria falar aqui com o Atari? Quero ver o pessoal colocar as mensagens aqui no chat, entendeu? Ó Sim, sim, sim Tô começando a ver as respostas aqui, ó Queremos? Meu Deus, é um sonho conversar com esse cara, né? Gente, só vem o Atari Ó, a gente tá pedindo aqui Tô falando aqui pra produção, né? Naru Você que fala japonês Já fala aí pro Atari, ó Galera que tá tudo pedindo Amanhã a gente tem a participação dele aqui Mas Pessoal, ó Sonho de infância Conversar com esse cara Gente, né? Já teve pessoal que conversou com ele, né? No nosso Meet e Greet Então, é uma honra, né? É o pessoal que pôde participar do Meet e Greet Quem participou do Meet e Greet Fala aqui também Aí, agora Ele tá assistindo Então, pra gente é uma honra Ele tá prestigiando, né? E lembrando que amanhã A gente tem Ó Haruta O Atari E a Tsukada Juntos Pra fazer um grande reencontro Sobre O Fantástico Jaspion Então, já guardou o link? Já guardou o link? Amanhã a gente tem esse bate-papo Incrível E aí, ó Produção Tá todo mundo aqui no chat Pedindo Pro Atari participar Só vou falar assim, ó Sopra, né? Passa o recado O pessoal comentou Dele tá tomando café Ai, o pessoal elogiando o Meet e Greet Que legal Olha só Eu dei a voz pro Atari No desenho animado do Jasper E também dublei ele Fazendo Spilvan Casos chocantes Olha só E amanhã o reencontro tá demais Ó, o pessoal aqui no chat Tá assim Tão até escrevendo em japonês Fazendo pedido Olha só Que gostoso Então, né? O Atari Você tá vendo aí o chat? Olha só que carinho gostoso Se hoje já tá assim Então imagina amanhã Nossa Amanhã Esse chat Amanhã Eu quero ver vocês derrubarem o YouTube Entendeu? Amanhã o YouTube vai pro chão De tanto comentário E tanta gente aqui Pra ver esse grande encontro Então, ó Já lembrando Se você conhece alguém Que assistiu o Jaspion Que também já foi apaixonado Mas hoje tá meio desligado E me dá pra falar Gente, vocês não podem perder esse bate-papo Manda pra todos seus toco amigos Entendeu? Já vamos descer a toco net Amanhã Pra participar desse bate-papo Que vai tá Impedível Na verdade, todo o Alma Tá imperdível, né, gente? Olha só que legal A gente teve Hoje Eu até brinquei aqui Nos bastidores, né? Que a gente tava falando Que era Alma Tokusatsu Ultra School Edition Porque primeiro a gente teve Uma mega aula Sobre vilões Com Ricardo Cruz Depois o Ivan do Tokublog Deu uma mega aula Sobre Super Sentai Aí também, né? Teve o Rafa No Mega Power Brasil Junto com o Pempa de Adriano Dando uma mega aula De Power Rangers Então hoje Hoje foi uma Mega School Então foi muito legal Conhecer mais detalhes Às vezes a gente já leu Alguma coisa Eu não lembrava Mas, meu Só Mega aulas aqui Olha só Vários comentários legais O Atari é outro nível O pessoal elogiando, né? Teve muita gente Que participou Na primeira sessão Dos meet e greets Então, gente Ó Mais uma vez Tá vendo? Recadinho Já salva o link Tá aqui na descrição Já ativa a senetinha Porque amanhã Você não pode perder Nenhum dos dois blocos Desse Alma Tokusatsu Não tem como Ó Se você não lembra Só vou dar um spoiler De amanhã Amanhã a gente volta A gente começa também Às duas horas da tarde Tá? Quer dizer Deis mentinhos antes, né? A gente começa a fazer O aquecimento Vai estar aqui O nosso querido Curoda Lá do Tokusatsu.com.br Ele vai estar aqui Acompanhando vocês Então a gente tem Primeiro Um workshop Com o Wagner Do Lendários Cosmakers E depois a gente vai ter Um painel Com É Um painel sobre Ultraman E depois a gente tem Outro painel Sobre Kamen Rider E aí Tem o Cosplay Rating Challenge Que a galera trouxe Mandou aí Pro concurso de cosplay, né? E mais Várias atrações musicais Cheguei Invadir 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 Pra dar um recado Pra quem não sabe Eu sou a produção Eu sou o diretor Eu que mando aqui E o Atari Tá se arrumando Ele vai entrar ao vivo Pronto, falei Tchau Vocês ouviram isso? Ele entra Joga a bomba E fala Tibi Se vira Eu não tenho nem roupa Pra essa Coisa Gente Então, gente Fica aqui Fica aqui Eu não tô enrolando A toa O Atari Vai entrar aqui Ao vivo Pra dar um oi Bater um papo rápido Com vocês Olha só Hiroshi O Atari Aqui Ao vivo Nossa É só ao vivo Que acontece essas coisas Gente Porque eu juro pra vocês Não tava isso Na programação Entendeu? É O pessoal já fazendo Pergunta Teve gente que falou E eu pensando Alexandro falando assim E eu pensando Que já tava indo dormir É, Alex Segura aí Segura aí Que teremos Daqui a pouquinho Hiroshi O Atari Aqui ao vivo Ó Tá vendo? Eu só falei Ele tá se arrumando Gente Eu entrei Soltei a bomba Foi na maldade É tipo Falei Drop the mic Aí Falei Tide Se vira aí Cai Ó Ah, tá aqui Cai produção Então, gente Por favor, né Aí no chat Façam suas palmas virtuais Porque essa Copia e cola Da amiguinho Vai chamando o Atari Vai chamando o Atari A gente Foi inusitado Isso daqui Não foi planejado Real Real O Atari Ele tava assistindo A live Mesmo Ele postou Na rede social Aí eu olhei pro Naru Que está aqui E eu falei Naru Manda mensagem pro Atari Fala pra ele entrar ao vivo E ele mandou E ele topou Ele tá se arrumando Ele acabou de tomar café Ele acabou de tomar café Ele podia falar Ele podia estar lá acordando Tomando um cafezinho É Nem a gente esperava isso Nem a gente achou que ele ia topar Se preparando pra almoçar Daqui a pouco E de repente Ah, entra aí o Atari Ah, tá bom Tá bom Não tô fazendo nada E a gente fica como? É, com a operação na mão Com a operação na mão Eu tô falando Falou outra coisa, né? Então eu quero ver Todo mundo aqui no chat Super mandando mensagens Pro Atari Entendeu? É muito legal de ver Mas o que eu tava falando Também pras pessoas Mandarem uma salva de palmas Aí virtuais Pra essa pessoa Junto com o Naru Que vai entrar daqui a pouco, né? Porque Eu não falo japonês, gente Então o Naru Vai me ajudar aqui, né? Vai entrar como voz de Deus E vai intermediar Mas, né? Quem sabe faz ao vivo Grandes emoções O pessoal tava duvidando no chat Então Tava O pessoal falou Não, o Atari tá vendo? Não Então tá bom Quando ele entrar A gente pergunta O Léo postou Só quem ficou até o final Ganhou esse presentão Tá vendo? Esse é pros fortes A gente sempre apronta dessa, né, Chibi? A galera da madruga Sempre ganha o bônus Sempre ganha o bônus No próprio Alive, né? Também A gente Consigo Ó, produção conversando Na verdade No Alive Fest A gente fez O contrário, né? Eu vou ligar pra ele agora Tá bom No Alive Pra quem não Não sabe A Alive Fest Foi Um evento Beneficiente Que a gente fez lá No começo da pandemia No canal da Viva Olha a ligação pro chapão Tá ouvindo? Cês tão ouvindo? Cês tão ouvindo? Cês tão ouvindo? Ainda estamos? A Silvana aqui comentando Que tá emocionada Ai, meu Deus Eu não tenho nem roupa pra isso, gente Aí, ó Tô com o Satsu Tô com o Cash aí, pessoal Katari Cadê você? Eu vim aqui Só pra te ver E até amanhã, né? Mas olha só Que presente hoje Olha só, gente Sim, sim Joel, o Atari acabou de acordar Põe o pijama e a pantufa e sove, hein? Gente, as coisas acontecem assim Ao vivo, entendeu? Eu vou falar o que aconteceu A gente rodou Cadê o D20? Rodou o D20? Deu um acerto crítico? A gente tem dois D20s aqui Que a gente jogou antes do evento E sem brincadeira O desse bloco deu 20 Ó Aqui, ó O desse bloco deu 20 Foi isso Foi isso A gente teve um acerto crítico Ai, meu Deus Ele tapou na roupa do Spilvan Não precisa de maquiagem Concordo Lá já é domingo Se vira nos 30, literalmente Vamos fazer o seguinte? Oi Eu vou passar Enquanto a gente tá esperando o Atari Colocar maquiagem Se arrumar E entrar e fazer os testes Eu vou passar a tração musical No pessoal Vamos deixar tudo pronto E assim que passar a tração musical A gente já Volta com tudo com o Atari Beleza? Então tá bom Vocês topam, pô? Vocês topam? Eu preciso saber no chat aí Vocês aguentam esperar mais um pouco? Caramba, o Naro liga pros atores japoneses É, gente? Eles têm telefone Eles se comunicam Olha só, gente Vocês aguentam esperar? Meu primeiro evento online Nessa vida que eu sou, Gabriel 15 minutinhos 15 minutinhos de música? 15 minutinhos E nesse bloco Ele tá incrível Porque tem mais uma atração internacional Então tá bom Então, ó 15 minutinhos de música Enquanto o Atari Um detalhe O Naro não liga de madrugada pro Atari Tá bom, gente? É, porque são 11 horas da manhã lá, tá? Vamos lembrar disso, gente Ele tá no Japão Já é De amanhã de domingo Então, Chime Então, posso anunciar O bloco musical? Por favor Então, tá bom Gente, fica Porque nesse bloco musical Também tem gente Internacional E aí a gente volta daqui 15 minutinhos 15 minutinhos Com o Atari Ao vivo Pode ser? Então, tá bom Então, tá bom Pra começar o nosso bloco musical A gente tem Vini Pereira Com Morphine Songs Depois a gente tem a banda Rewrite E o Dub Kageyama E o Projeto Super Jam Kai Solta o som Vamos lá Daqui 15 minutos A gente volta Ao vivo Segura aí Ao vivo Ao vivo Ele tá colocando o nome Agora Pera, pera, pera Ele já está colocando o nome Pera aí Será? Então, pera Ah, já, mas Será lá na vez Eu consegui mudar Para alfabeto? Consigo, consigo Ah, já queria lá na verdade Eu não vou tirar A norma de me cair mais Ai, socorro Já pensou? Fecha a live agora E fala Tipo, acabou? Aí você sabe, né Que você vai ter ameaça de morte Apareceu Tá aqui Pera aí que eu vou Eu vou tirar Vai rolar ameaça de morte, Kai O pessoal vai Ah Ah É, talvez Talvez Lembre Otim Tore Ah Ah Boa noite! Eu não estou entendendo nada o que está acontecendo comigo. Há eu esteus de agradecer. Eu estou demais, eu sei, não estou brincando lá. Eu estava para o dia 17 de dia, muito bom, não estou lembrado. Então, eu estou contando um pelo URL para o Hikaru Totho e o Hikaru Totho Hikaru Totho e o Gharu Totho me falhando e a falar assim, omo eu estava vendo. e eu estava fazendo um dia e eu estava procurando um pouco de um dia ele estava dormindo, trabalhou bastante, ele acordou, viu que já tinha passado as dez horas da manhã e falou ''ah, acho que era mais ou menos essa hora que passava a live'', e apertou simplesmente no link que tinha recebido pelo e-mail aí na hora que ele clicou tinha a Haruta e a Rika conversando aí eu falei, nossa o que é isso? Aí começou a assistir preparando o café da manhã e de repente aconteceu isso que vocês estão vendo pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Atari? a gente vai fazer um jogo rápido aqui porque senão depois ele bate na gente eu acabei de acordar minha cabeça não está funcionando muito bem amanhã a gente tem um talk show com ele mas como eu falei é uma honra e acho que uma das coisas que todo mundo sempre quer saber é se qual foi o efeito do Boomer Man na carreira dele ali porque aqui pra gente Jaspion é super importante então como é que foi a importância desse personagem para a carreira dele? 本当 光栄 de ありがとうございます まず 彼女が 聞きたいんですけど que é isso que é isso que é isso que é isso Não, 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 não. Bem, você é um personagem tão difícil? Então, eu acho que não tem um personagem que gostei do mesmo, porque eu queria fazer uma sensação muito daquitada. Então, eu gostei do do剣, do que eu a sume esse por meio de fingir de mim, e eu aprendi a receita a não ser um personagem que você faz para o que eu fiz. porque eu acho que a gente não conseguiu. Ele foi convidado para participar do Jaspion, como Blumerman, após o Charivan. Aí ele viu que o herói é um pouquinho mais diferente do herói comum, né? Então ele queria fazer um tipo de uma coisa assim mais maligna, não é maligna que fala, como que fala? Um herói ruim, assim, um anti-herói. Então ele fez uma personagem mais ou menos parecida com Kenshiro do Hokuto no Ken, para uma personagem para ser odiado, mais ou menos. Ah, que legal. A gente teve uma pergunta aqui do Joel, se ele fosse convidado para atuar em algum tokusatsu atualmente, ele gostaria de fazer que tipo de personagem, um herói ou um vilão? E aí Agora, a parte de que a personagem vai ser de uma personagem, como é o híro que é? Ou seja, quem é o que é? O que é o que é? Em qualquer lugar, eu acho que você já fez uma personagem, então, você que está fazendo isso, então... Então, você pode ser bem melhor, então... Agora, quando o híro é um negócio não é isso... mas... Sim Olha só, a gente tem outra pergunta aqui do Fabio Como ele enxergava o Brasil antes e depois de vir pra cá? Brasileiro de vir pra lá e depois de vir pra cá Brasileiro de印象 foi como se mudou? Eu realmente não sabia o Brasil do Brasil. Eu não sabia o Rio de Janeiro. Eu não sabia o Rio de Janeiro. Samba, Samba, Carnival. Eu não sabia o Rio de Janeiro. Eu não sabia o Rio de Janeiro. Eu não sabia o que é muito loucura. Eu realmente gostei. É muito bom. Antes de vir pra cá, ele não sabia praticamente nada sobre o Brasil. Sabia mais ou menos tipo o Carnaval do Rio de Janeiro. Mas depois que ele conheceu aqui no Brasil, ele achou que o Brasil é cheio de emoção, de paixão e ele realmente gostou do Brasil. Nossa, muito gostoso isso. E aí eu faço essa pergunta também. Ainda mais que ele participou e teve o contato com alguns fãs brasileiros no Meet & Greet. Como é que é pra ele ver esse sucesso e esse carinho do brasileiro ainda tem depois de mais de 30 anos que as coisas passaram aqui? Como é que ele enxerga todo esse calor que a gente tem, essa paixão que a gente tem por obras super antigas? Como é que você sente? Como é que você sente? Como é que você sente? Ele sente que os brasileiros são muito retos, né? Quando gosta, gosta muito. Assim, rígido, calorento. Então, ele fica realmente muito contente em saber disso. Então, ele gosta muito desse lado que os brasileiros têm de coisa calorento. que ele sente muito isso na pele, isso que os brasileiros têm. Puxando já o carro para o painel de amanhã, essa veio o Lado Kuroda, que vai estar como apresentador amanhã no Tokusatsu.br. E ele quer saber como foi rever a Kiyomi, o Haruta, e o que ele espera desse encontro que vai acontecer amanhã no Bloco de Jasper. Você que achou que o melhor não fosse francamente informante é? Aí você quer saber assim,va? Caras 어우, que vocês são no trouve afmandante? Meu fracasso é... Eu falei com vocês e gostei de falar, mas eu não consegui fazer o wi-fi de conexão, e o que eu falo foi, foi uma coisa que eu falo. Isso é um problema que eu não me engano. Eu acho que eu não me engano. Eu acho que eu não me engano. Eu não me engano. deles né foi um tempo muito divertido mas o wi-fi dele tava muito ruim então toda hora a voz dele cortava sempre era pausado então ele sentiu que ele pensou que não queria atrapalhar a conversa deles né então ele sentiu que falou muito pouco então praticamente Haruta e Kiyomi que conversaram isso eu peço desculpa para vocês a gente tem a pergunta aí do Patrino de quer saber qual foi a melhor lembrança da época do JAC aqui Patrino-san cara no estômagoなんです けれども ジャックの時代の一番良い思い出を教えてください ジャック時代の良い思い出ん どうでしたね やはり千葉新一 私の師匠とずっと一緒に入れた日々でしょうかね ほぼほぼ1年間あのお月月人をさせてもらって朝から晩までですよ 24時間中20時間千葉新一と一緒の日々を毎日暮らせるっていう あれはもう後にも先にもない経験でした あとはジャックの仲間たち 春田さんもそうですけど オーバーケンさんもそうですけど そういう素晴らしい先輩と一緒にね過ごせた日々っていうのは忘れられないですよね 色んなことありましたけど 良いことも良いことも色々ありましたけど 楽しかったです それが今の私を形成してくれてるんじゃないかなと思います Kaiくん ここ行ったの? Kaiくん Kaiくん 亡くなった? Kaiくん 亡くなった? Kaiくん 帰ってきた? Kaiくん 帰ってきた? Kaiくん 帰ってきた? Kaiくん 話が止まらないから どっか行っちゃったのかと思っちゃった 私は考えたら 私に思ってあったかと思っちゃった えどん? どんどんよりマジで 回答してみよう 通訳しますね 答えてくれたもの やっぱり日本語 どんどんどんどんどん! どうした? 今日普通に日本語で日本語を通訳しようとしてました A lembrança mais divertida, que lembra mais assim, é difícil de escolher, mas com certeza os dias mais ou menos durante um ano que todo dia acompanhava o Sonny Chiba, como ele foi o mestre dele, até de manhã cedo até o último horário da noite, e essa lembrança, essa convivência que teve com ele durante um ano, aconteceu somente naquela época, então é uma coisa que ele leva para o resto da vida como tesouro, mas com certeza a convivência com o Turma, como Haruta, Oba também, é algo que não dá para esquecer, é um momento muito divertido e que ajudou bastante em criar o caráter que ele tem hoje em dia. Legal, agora a Estela que perguntou, né, se ele, bom, primeiro a gente tem que saber se ele sabe, se vai sair o mangá do Jaspion aqui, né, feito no Brasil, e se ele já viu o novo mangá? Estela-se ele sabe sim, né, chegou, ele recebeu notificação, mas ele não chegou a ver o conteúdo. Spoiler. Oh, oh, boomerang, 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 iru né? Olha só. Na iowa donna, no,なんか, isshu na no, zenzeng chigau o hanashin na no,なんか, chigau. Tô perguntando, como que é o conteúdo, como que a história é igual, é diferente? Fala que é a continuação. Isso, é. Tem que escutar muito no material original, e tá muito bom. Comensa 30 anos depois do final da série. Com licença, é Hispion, jáspionou o Dare, e vai ser o jornal original original original. o que é isso aí sou eu outra pessoa depois de 30 anos novo nossa mesma pessoa não envelhece que o monstro será que ele fez operação no rosto o que você mostrou agora é o que ele deixou o comentário só que ele falou o que eu falei não tô lembrando ele falou realmente não lembro o que eu falei daqui a pouco ele deve sair esse final do mês aqui no Brasil então ele deve estar recebendo alguma coisa de novidades nos próximos dias com certeza eu tenho uma pergunta aqui do Lucas muito legal primeiro né se ele tem contato e o que ele acha da nova geração de atores de Tocsatsu bom 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 Enh... 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 Esporna sempre me cada vez新しい Hinoissance que se causam Então... E... O que você diz algo? Como não tem sido O que é aquilo? Uma... Temh... Agora o caminho do que você sabe É que eu acho interessante Saber Gita é Acredito que ele é O que você sabe Fante de cinema Eu gostaria de fazer essas coisas. Eu gostaria de fazer esse tipo de papel. Se tiver oportunidade. Isso já ajudou a responder algumas perguntas. Que a gente tem aqui no chat. Eu vi uma pergunta aqui. Qual? Que perguntaram sobre como foi o trabalho dele. Como cruiser. No clipe do Ricardo. E se ele gostaria de uma série do cruiser aqui no Brasil. Série? É um doco saco sobre o cruiser aqui no Brasil. Ah, tipo, filmar aqui? É. Não, é ter vários episódios. É uma série mesmo. Para ele fazer? Isso, isso. Hika-chan no... Ah, Hikaru do Cruz no... Cruiserに... Sankaされたじゃないですか, Vatari-san. Soiva, dete-te-ta-mos-hi-re-nay. Ele falou... É, realmente, talvez... É, mas... É... E... É muito divertido. Quando eu comprovaria até a situação da Japão do mundo. Para o mundo do mundo estávamos na Terra na Terra. Eu comprova-la. Estávamos a ir para a Brasil para a Japão. Eu acho que eu comprova-la. Ele falou que realmente foi muito divertido, né, deu até bater um pouquinho de saudade, algo nostálgico, porque lembra bastante a pedreira, né, que é tanto que foi para a pedreira do Brasil, se alguém falar que foi feito no Brasil, acho que ninguém acreditaria, né, todo mundo pensaria que foi no Japão, ele pensou, mas se vai gravar nesse lugar, por que que vocês brasileiros que não foram para o Japão e a gente vinha para o Brasil, se vai fazer um lugar parecido com o do Japão, né, mas realmente foi uma coisa muito divertida. Ele se perguntou da série, se fizesse... Ah, simpel Means, Cruiser Li De Tóquio 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 G 않아 Ele He Quantos Le Tóquio M G Not 相信 Eu gostaria de fazer isso, então, eu espero que você esteja esperando. Ele falou, ah, é um herói vermelho, né? Então, acho que é por isso que eu fui convidado para o papel antes de fazer o Renjin. Se tiver seriado de continuação, com certeza, ele gostaria de participar e ele espera a oferta. Que legal. Falando em continuação, a gente teve uma pergunta aqui do Felipe Lima, que ele perguntou assim, você acha que Jaspel poderia ter uma nova série passando o bastão dos personagens, né? Tipo, o Jaspel passando o bastão para um Jaspel mais jovem? Complementando, como foi feito o Space Squad? Fazer isso novamente no seriado do Japão, seria? Isso. Com o Jaspel. Com o Jaspel. Filipe Lima, que é um comentário, 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 que é um comentário Aufgabu. Então, eu acho que o que eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho. Eu acho que eu quero agradecer a todos. Jaspion, Kurozaki, Shalivan, Watar, e a todos. Eu quero agradecer a todos. Eu acho que Jaspion é um personagem de ser um personagem que eu quero agradecer. É um... Eu acho que você tem um personagem que eu quero agradecer. Eu tenho um personagem que eu quero agradecer a todos. Caracter business é um lugar difícil do que você vai fazer. Certo. É... Cadê? Ele fala que se vai trocar de geração acho que não tem muito o que fazer. Tanto que tem que a BAM e a Charivan, que mudaram de uma geração para outra, passou bastante para outro, mas ele sinceramente, ele não entende muito bem porque que faz isso. Se for o Jaspion, ele queria que o terminasse com o Kurosaki mesmo, né? Se aparecer algum novo seriado de Tokusatsu que substitui esse, o seriado de Jaspion, seria, ele acha que seria melhor, ele queria que deixasse o Jaspion com o Kurosaki. E também tem questão de que Kurosaki não sei se faria esse papel de passar bastão, porque envolve outras questões, ele acha realmente uma questão muito complicada. E também ele tem uma dúvida que não sei se vocês gostam de Jaspion antes ou depois de Henshin. Ele espera que vocês amassem ambos os personagens, mas não sei o que realmente foi forte para vocês. Mas isso, assim, acho que depende mais de vocês, questão de gostar ou não, mas ele prefere que realmente que apenas um ator faça, mas ele entende que o negócio com personagem, negócio de personagem, realmente é uma coisa meio difícil, é um personagem tipo business mesmo, ele entende que é uma coisa que não é fácil. A gente pode mais uma? A gente pode mais uma? perguntar um pouquinho, se você for uma? Se você for uma? Sim, por favor. Sim. Eu tinha separado para ele comentar. Kai, você tirou essa daí? Essa aqui? Deixa eu ver. Não, era um que tinha pedido para ele comentar sobre, pera, deixa eu procurar aqui. A galera está aqui, eu perdi o comentário no chat e várias perguntas, né, gente? É, falar, isso daí é discutir religião. Agora, eu não sei se você vai achar aí, Kai. Ah, tá. O Alex aqui perguntou se ele pode falar um pouco, agora, gente, meu japonês é terrível, é Jiku Keisatsu Wecker, no seu papel de franquia, isso, no seu papel na franquia. Jiku Keisatsu Wecker. Ele pode contar para a gente um pouquinho disso. Mas ele quer saber o que, exatamente, não é, gente, que tem que ter Enfimato, não sei se você vai achar aí, eu não sei se você vai achar aí. Eu não sei se você vai achar aí. O Alex aqui, o Alex aqui, o Alex aqui, o Alex aqui, o Alex aqui. E fazer a obra em que eu acho que ele foi oferecendo uma obra de um caixa que eu quero fazer. e aí deその後の作品なんですけどねあの まあ結局はその新しい宇宙刑事宇宙刑事じゃない 時空刑事というね 女の子たちなんですけれども女の子たちを育てるっていう教官の役をやったりしております まあそれがまた a 新しい展開になるかもしれませんのでまた期待して待っててくださいってことですね そこまでしかちょっと今のところ言えません é um seriado que foi feito em 1999 né uma oferta que foi surgiu através do diretor que ele é fã de o tio cage né e ele novamente queria fazer essa esse estilo né de estilo policial né então ele chamou o Atari para fazer o papel né e era um papel eu não sei falar esse termo em português mas ele tava lá para ensinar as mulheres né realmente eu não sei como é é ensinar tipo edu não é que eu também educar mas assim um educador é acho que é isso é um educador né a gente tava nesse papel é pode ser que tenha mais outros outros roteiros outras histórias mais para frente mas infelizmente ele não pode contar mais porque acaba se verificando tipo meio que spoiler então é isso que ele pode contar pra gente eu acho que a gente não pode deixar de terminar pedindo pra ele fazer o sexá e mandar um recado pro pessoal do Brasil é primeiro que eu quero agradecer né por ele ter se disposto aí da manhã dele pra vir aqui falar com a gente um pouquinho e aí já faz aí o encerramento pra gente então é isso que eu quero agradecer じゃあまず女の子のほうから ちびのほうから えーと 通訳します まず今回は朝早くにも関わらず急にも関わらず来てくれて本当にありがとうございました でえーとそして会からの要望です 最後に席者をお願いします そしてあのブラジルのファンに一つメッセージをお願いします はい 今このこのこのほうからちびのほうから えーと通訳します まず今回は朝早くにも関わらず急にも関わらず来てくれて本当にありがとうございました でえーとそして会からの要望です 最後に席者をお願いします そしてあのブラジルのファンにとっにえーと一つメッセージをお願いします はい そうですね えー今このコロナウイルスっていうことで パンデミックが世界中で起こってます えーかなり えーこれから2021年に行くにあたってもかなりな えー被害になるんではないかなと思ってますが えーちゃんとあのうがい手洗いとかですね 清潔にしてですね えー菌に対するウイルスに対する体制をつくって えーそれを乗り切っていかなきゃいけない時代になっているのかなって思っております えー世界中の皆さんも気をつけてえー感染しないようにえー気をつけてやっていきましょう ね ぜひともえーまたブラジルで皆さんとお会いしたいです 日本にも遊びに来てください じゃあ 以上です ありがとうございました えー 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 uma forma muito horrível e por favor então pessoal, se cuidem bastante lavem suas mãos fazem gargarejos, tomem bastante cuidados e por favor não peguem o vírus, tomem bastante cuidado mesmo, por favor e vamos sobreviver essa pandemia e espero ver vocês no Brasil ou então venha para o Japão para a gente conhecê-la pessoalmente muito obrigada doma arigatou gozaimasu arigatou gozaimasu obrigado então é isso pessoal, amanhã não podemos esquecer temos os painéis especiais de Jaspion tem mais evento e é isso, muito obrigado a todos, agora a gente vai para a atração musical arigatou atarissan come on é oi 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 Obrigado. Obrigado, galera. Não percam. Todos os links de amanhã já estão aqui. E amanhã a gente volta com muito mais. Ó, tô com sato. Fica aqui que ainda tem música. Ah, quer que eu falo de novo, né, o Kai? Pode tirar, gente. Tchau, tchau. Opa. Gente, ao vivo é isso. Eu não tinha nem roupa pra esse encontro. Meu Deus, que emoção. Então, fica aí. A gente tem mais 15 minutinhos de Alma Tokusatsu. Olha, gente, meu coração tá assim, ó. Então, fica aí que a gente tem agora músicas também com atrações internacionais. E amanhã, já deixa aí marcado na agenda que a partir das 2 horas da tarde tem muito mais. Alma Tokusatsu aqui pra vocês. Ultra Home Edition. Então, com vocês, Vini Pereira, banda Rewrite, Udub, Kageyama e projeto Super Jam. Beijo, gente. Brigadão por hoje. E amanhã, já deixa aí. Power Rangers, Power Rangers, Power Rangers, Power Rangers. In a world full of strife, we must fight to survive. Try to break the chase, that divide. There is only one chance, to take the right stance. Oh, time, keep our power alive. Go, go, Power Rangers. Don't you ever stop. Go, go, Power Rangers. You will rise up to the top. Rangers forever. Dino Charge. All together. Power Rangers, Power Rangers. Power Rangers, Dino Charge. Never give up to the ground. You will rise up to the ground. With all the might to get a me. Rangers still. Never give up without a fight to get a me. Rangers still. You will rise up to the ground. Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.